Bom dia a todos, havendo quórum regimental presente do Ministério Público de Contas sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a presente sessão, passamos a julgamento de processos, temos o primeiro processo, a 18.889, que tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, quem conceda a palavra. Agradeço, senhor presidente, nobre procurador Mário Sérgio, senhoras conselheiras, senhoras conselheiros. Trato os autos da pressão de contas da Junta Comercial do Estado do Acre, Exercício Orçamentário e Finançado 2013, e a responsabilidade do senhor Leandro Domingos Teixeira Pinto, presidente da época, caminhado para julgamento conforme disposto no artigo 71, inciso 2, o segundo, como queira, da Constituição Federal de 88, e no artigo 61, inciso 2, da Constituição Estadual de 89, e no artigo 36, inciso 1, da Lei Complementar Estadual 38, 93. Caminhado da documentação da festa pela terceira IGCE, relatório preliminar de análise técnica de folha 142,157, constatou as seguintes irregularidades. Dois pontos. A. Pendência de regularização no sistema Safira da concessão de 17,5, no caso, meia, diárias ao senhor Michel Coelho, costa do valor de R$ 2.499,00, constante no item 7.3.1. B. Incoerência quanto aos valores de aquisição dos bens imóveis da Junta Comercial do Estado do Acre, registrados no inventário item 9.2.1. Além das irregularidades apontadas, foram também detectadas inúmeras outras falhas que o gestor deve corrigir, ou citado. No caso, citado o senhor Leandro Domingos Teixeira Pinto, presidente da época, como já citei, e o senhor Paulo Modesto da Rocha, presidente da Comissão Inventar e Antajunta Comercial, as folhas 160,62, respectivamente, em 24 de junho de 2015 e até 11 de agosto do mesmo ano, não tinham dado entrada na Secretaria das Exceções de qualquer documento que são expedidos acerca dos expedidos de folhas 161,62 e 163. 4. Encaminhado o processo ao Ministério Público de Contas, a folha 65, este, com o senhor ilustre procurador João Isidro de Belo Neto, a pedido verbal, restituiu o feito à Secretaria das Exceções para a juntada de novos documentos, as folhas 168,197. 5. Encaminhada a DAF, este relatório conclusivo de análise técnica que foi de 200,166, destacou que a defesa não trouxe elementos suficientes que saneassem totalmente as irregularidades e ressalvas apontadas, sugerindo a manutenção das irregularidades destacadas anteriormente. 6. Em face disso, foram juntadas pela defesa nova documentação aos autos de folhas 121,224, que foram encaminhadas à DAF e extra em novo relatório conclusivo de análise técnica, a folha 227,233, finalizou que as contas fossem julgadas regulares com ressalva. Vê-se também que, após o contraditório, restaram ainda essas irregularidades tais como 2 pontos A, inconsistência quanto ao registro contábil dos valores de aquição dos bens imóveis registrados no inventário, as folhas 151,52, 202,203,227,228. B, não especificação no rol dos responsáveis do servidor designado para o setor financeiro, bem como a ausência da portaria correspondente. Folhas 1,44, 203,204 e 228,229. C, relatório circunstanciado não foi elaborado de forma clara, objetiva e com todas as ações e programas que retratem a gestão do ente, descumprindo o que determina a resolução do TCE 62,2008. Anexo 6º, inciso 7º, as folhas 145, 204,205, 229,30. D, ausência de depreciação dos bens adquiridos antes de 2011, está fornecendo 150, 205, 230, 231 e E, ausência de justificativa contra o interesse público e a economicidade da locação da imóvel para assediar a entidade Junta Comercial do Estado do Acre, quando esta possui imóvel próprio, a folha 152, 206,212 e 231,132. Quanto a esta última irregularidade, o que os autos noticiam que a Junta Comercial saiu seu imóvel próprio, que assediava, para cedê-lo gratuitamente à SGA, sob compromisso verbal de compensação intraorçamentária da verba a ser despendida com a locação do novo espaço necessário à sua instalação. No entanto, os autos registram que tais repasses de dotações orçamentárias foram insuficientes para cobrir os gastos com aludida locação, o que caracteriza atuante econômico. Sete, caminhada ao Ministério Público, ontem expulsou o juiz procurador João Isílio de Melodete, se pronunciou nos feitos as folhas 237,238, Excelência. Só a título de esclarecimento, ele estima de sede própria, ceder, alugar outro, e o dinheiro não deu para pagar o aluguel da outra. Então, Excelência, esse é o meu relatório. Um dos fatos. A palavra do Ministério Público de Conta para o seu pronunciamento. Senhor Presidente e demais conselheiros e conselheiras, a prestação de contas em mesa tem responsabilidade do senhor Leandro Domingos Teixeira Pinto e foi encaminhada tempestivamente à corte. Regularmente instruída, restaram apuradas após a fase de contraditório as seguintes irregularidades. Consistência quanto ao registro contábil dos valores da aquisição dos bens móveis registrados no inventário da entidade. Não especificação no rol dos responsáveis do servidor designado para o setor financeiro, bem como a ausência da portaria correspondente. O relatório circunstanciado não foi elaborado de forma clara, objetiva e com as ações e programas que retratem a gestão da organização, descumprindo-se a resolução 62 vigente à época. A ausência de depreciação dos bens adquiridos antes de 2011. A ausência de justificativa quanto ao interesse público e a economicidade da alocação de imóvel para seriar a entidade, quando esta possui imóvel próprio. Conto a este ponto, já relatado pelo nobre conselheiro José Augusto, houve um compromisso verbal entre a Secretaria de Gestão Administrativa e a Junta para que ela cedesse seu espaço para aquela secretaria em troca de um repasse intra-orçamentário para fazer face ao custo da alocação. Viu-se que esses repasses não foram suficientes para cobrir os gastos da alocação, que caracterizaria, segundo o colega João Isidro, ato antieconômico. Desse modo, opina a sua excelência pelo julgamento da presente matéria como irregular, com base na letra C do item terceiro do artigo 51 da Lei Orgânica do Tribunal, pela aplicação de multa e sanção ao gestor, com base no item segundo do artigo 89 da mesma lei, durante as ocorrências que foram noticiadas, configurarem grados e infringências das normas legais e para notificação da origem para adotar as previdências necessárias à correção das irregularidades sustentadas neste parecer, nas próximas edições da matéria, sobre plano de responsabilidade. É o parecer. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir seu voto. Excelência, meu voto é a YL apenas na multa sanção, arbítrio valor de R$ 7.140,00. É o meu voto. Em votação, o conselheiro Antônio Cristóvão. Com a palavra relator. Conselheiro Ronald Polanco. Com a palavra relator. Conselheira Dulce Neb, início. Com a palavra relator e o prazo de reposição a 30 dias? 30 dias. Com a palavra relator, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o voto relator, excelência. Decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 14.864. Continua como relator. Nobre conselheiro José Augusto. Conselheira Palavra. Obrigado, excelência. Meu procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Agora, trato os autos do recurso de reconsideração interposto pelo senhor Francisco Ferreira de Vasconcelos, com a finalidade de reformar a adesão contida no Acordo 7.029, barra 2010, exarado nos autos do processo número 12.865, que é a pressão da Câmara Municipal do Rio do Sul, exercício orçamentário e financeiro de 2008. A desaprovação na matéria recorrida foi fundamentada pela condenação do gestor a devolver aos cofres municipais o valor de R$ 307.304,56, referentes aos seguintes itens e valores, 2 pontos. A. Concessão de diárias no valor de R$ 23.632,00, sem a devida comprovação das viagens e de suas respectivas finalidades públicas. B. Pagamento de R$ 226.670,24 a título de verbo indenizatório aos vereadores sem lastro em lei e regulamento e sem encaminhamento posterior da devida pressão de contas a este tribunal. C. Pagamento indevido de indenizações trabalhistas na ordem de R$ 54.753,35 a detentores de cargos comissionados por ocasião de suas respectivas exonerações. D. Realização de despesas superiores a R$ 8.000,00, sem licitação. E. Ausência de encaminhamento do inventário analítico de bens móveis em móveis pertencentes à Câmara Municipal. E. F. Pagamento a maior de R$ 2.248,97, o subsídio de um vereador Omar de Almeida Farias, vice-presidente da Câmara à época. A folha 60 verso. A certidão da Secretaria das Sessões informando que estava em possibilidade de certificar a tempestinidade presente de recursos e reconsideração em face de não ter sido provida até aquele momento a notificação do Sr. João Francisco Guerreiro Vasconcelos com a data de recebimento da mesma. A folha 72 a 86, o relatório técnico da 2ª GCE, informando que o recorrente logrou êxito, quanto à justificativa nos seguintes itens. Dois pontos. A. Concessão de diárias no valor de R$ 23.062,00. B. Pagamento indivíduo da indenização trabalhista na ordem de R$ 57.653,35. C. Ausência do inventário analítico dos bens móveis e imóveis em poder da Câmara Municipal. No entanto, o gestor não conseguiu apresentar dos autos documentos suficientes para as irregularidades quanto aspas ao pagamento de R$ 226,00 em R$ 670,24 a título de verbas indenizatórias aos vereadores sem lastro em lei e regulamento e sem encaminhamento posterior da devida pressão de contas a este tribunal. Fecha aspas. A realização do dispenso pelos R$ 8.000,00 sem licitação e aspas novamente ao pagamento ao maior de R$ 2.248,97 no subsídio do vereador Omar de Almeida Farias, vice-presidente da Câmara Municipal à época. As folhas 89,91, o parecer do Ministério Público Especial da Laura Soluz, procurador-chefe à época, João Egiro de Melo Neto. Recebi o presente feito por redistribuição em 8 de agosto de 2011 e após instrução retornou ao meu gabinete em 8 de outubro de 2012, incluído na pauta de julgamento e retirando para guardar o taque das diárias até a presente data. É o meu relatório, Excelência. Com a palavra o Ministério Público quanto para seu pronunciamento. Obrigado, Excelência. Como visto, é recurso de reconsideração da lavra do senhor Francisco Ferreira Vasconcelos com a finalidade de reforma do Acórdão 7.029 proferido na prestação de contas da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul de 2008. A desaprovação da referida prestação de contas foi fundamentada nos seguintes pontos. Concessão de diárias de R$ 23.632,00, sem devido à comprovação das viagens e à respectiva finalidade pública. Pagamento de R$ 226.670,24,00, com verbas indenizatórias aos vereadores, sem lastro em lei e regulamento, e sem encaminhamento da devida prestação de contas. Pagamento indevido de indenizações trabalhistas de R$ 54.753,35,00 a detentores de cargos comissionados por ocasião de suas respectivas exonerações. Realização de despesas superiores a R$ 8.000,00, sem licitação. Ausente de encaminhamento do inventário analítico dos bens móveis e imóveis pertencentes à Câmara. Pagamento a maior de R$ 2.248,97, nos subsídios do vereador Omar de Almeida Farias, vice-presidente da unidade. A análise da segunda IGCE considerou que, dos pontos antes elencados, o recorrente logou êxito em comprovar concessão de diárias no valor de R$ 23.632,00, conforme demonstrado em 1 acima, bem como comprovou o pagamento de indenizações trabalhistas de R$ 54.753,35, conforme noticiado anteriormente. Da mesma forma, o recorrente encaminhou o inventário patrimonial dos bens, sanando a irregularidade apontada no item 5 deste parecer. Quanto aos demais itens, temos que o recorrente não apresentou nos autos documentos suficientes para elidir as irregularidades apontadas nos itens 2, 4 e 6 deste parecer pelos seguintes motivos. Em relação ao item 2, a segunda IGCE concluiu, através de sua análise, que os valores utilizados com verbas indenizatórias ocorriam habitualmente, o que caracteriza subsídio indireto. O relatório de folhas 73 a 83 traz uma análise detalhada dos pagamentos concedidos para cada vereador e, ao final, opina pela permanência da irregularidade e pela devolução aos cofres públicos da totalidade do gasto. O Ministério Público de Contas acompanha o posicionamento por considerar que não foi demonstrada a finalidade pública da despesa. Embora tenham sido enviadas as prestações de contas das verbas indenizatórias, nelas não constam, de forma analítica, a finalidade do gasto, portanto, somos também pelo não acolhimento das justificativas neste particular. Quanto ao item 4, o recorrente encaminhou alguns processos licitatórios, no entanto, a irregularidade ainda persiste, tendo em vista que não foi esclarecida a totalidade das contratações de serviços e compras com preços superiores a R$ 8 mil, conforme noticiado no relatório. Em relação ao item 6, o recorrente não encaminhou documentos que pudessem comprovar a regularidade do pagamento e o item 6 é de uma alteração no subsídio do vereador Omar de Almeida Farias, então vice-presidente da unidade. Desse modo, o colega João Isidro opina pelo conhecimento do recurso, por ser próprio tempestivo e no método pela manutenção parcial do acórdão recorrido em virtude dos seguintes motivos. Seja mantida a irregularidade das contas com base nas letras A e D, no inciso terceiro do artigo 51, pela retificação do item 2 do acórdão 7.029, corrigindo-se o montante da devolução aos cofres do Tesouro Municipal para R$ 228.919,21. Os termos do artigo 48, parágrafo 1º da lei e complementar 38, em razão das irregularidades noticiadas nos itens 2 e 6, deste parecer, configurarem graves infringências às normas legais. E para a manutenção da multa com base no item 2 do artigo 89, se apelada no acordo, no valor de 10% da importância a ser devolvida, que seria de R$ 222.891,92. Seu parecer. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, excelência. Ante exposto o voto 2.1. Pelo conhecimento do pedido de revisão por ser próprio e tempestivo, no mérito, pela manutenção parcial do acordo nº 7.029 a 2010, em face dos seguintes motivos. Dois pontos. A. Manter a irregularidade das contas do senhor Francisco I. Vaz Conselhos, com o fulcro do artigo 51, inciso 3, alíneas a ideia da lei complementar de estado nº 38, a 93, em face da omissão no dever de prestar contas e alcance desfoco de desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. B. Retificar o item 2 do acordo nº 7.029 para 2010, corrigindo o montante da devolução aos costos do tesouro municipal para o valor de R$ 228.919,21, nos termos do artigo 48, parágrafo 1º da lei complementar de estado nº 38,93, em razão das irregularidades noticiadas quanto ao pagamento de R$ 226.671,24, a título de verbos indenizatórios aos vereadores, sem lastro em lei e regulamento sem encaminhamento posterior da devida pressão de contas deste tribunal. E também do pagamento a maior de R$ 2.248,97 dos subsídios do vereador Omar de Almeida Farias, despisei na Câmara a época. C. Mantenha a multa prevista no artigo 89, em segundo a lei complementar estadual nº 38,93, estipulada no acordo do valor de 10% da importância a ser devolvida no valor de R$ 22.891,92, e dê certifique que são interessados desta decisão e, finalmente, pela verbação desta decisão no verso do acordo ao recorrido após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento do feito. da excelência. É o meu voto. Em votação, considero Antônio Cristóvão. Sr. Presidente, em discussão antes da votação, só lembrando que, no caso das câmaras, em inúmeras decisões do plenário, por decisão de se realizar um marco na situação das verbas indenizatórias, o pleno não tem pedido a devolução desses valores de natureza de verba indenizatória. Então, nesse caso, a devolução seria de R$ 2.248. Só lembrando as decisões com relação... O pagamento é maior. Isso, mas é que as verbas indenizatórias, a partir do marco que o pleno estabelecer... Retira esses R$ 2.000. Isso, e ficaria... Não, os dois não, é o valor... É o R$ 226, um das verbas e ficaria só R$ 2, R$ 248,95 e a moça... E não acordam... R$ 97. E não acordam os 10% desse valor, tendo em vista que as câmaras estabeleceram o marco e cumpriram... Agora, a gente tem esperado aqui, não veio mais... Só essa observação... Mais a integralidade. Não, Fim, Freud, não contribui. Conselheiro Antônio Cristóvão. É no mesmo sentido, Sr. Presidente, já que essa Corte de Contas tem tomado decisões já em processos semelhantes sobre a verba indenizatória, tem um marco nesta Corte. Então, eu voto somente pela devolução pago a maior de subsídio do vereador, que é de R$ 2.248,95. R$ 0,97. Mais a multa de R$ 3.570,00. Isso. Mas ele retirou, já. No acordo, a multa de 10%, que já está no próprio acordo, mais a multa de R$ 3.570,00, após pelo arquivamento. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto do relator. O relator acompanhou. O relator aqueceu. Este é o voto do conselheiro relator. Conselheira Dulcinea. Com o relator, Sr. Presidente. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, Sr. Presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto do relator. A decisão decidiu-se à unanimidade. Nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos aqui. Agora, o processo 18.929, continua como relator. O nobre conselheiro José Augusto Araújo Faria, quem conceda a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. O procurador Mário Sérgio, Sras. Conselheiras, Srs. Conselheiro. Agora, a pressão de conta da Secretaria de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar, C.A.P.O.F., Exercício Orçamentário e Financeiro de 2013 e responsabilidade do Sr. Lourival Marques de Oliveira Filho, secretário à época, enviada para julgamento em conformidade com o que estabelece o artigo 71, inciso 2º da Constituição Federal nº 88 e 61, inciso 2º da Estadual, artigo 36, inciso 1 da Lei Complementar Estadual nº 38,9 e 3 também, e o artigo 6º, inciso 3º do Regimento Interno deste Tribunal. Campeonato da Documentação DAFO, DAFO, esta pela primeira IGCE, relatório preliminar de análise técnica, constatou as seguintes irregularidades, 2.1, ausência de comprovação no saldo 16.150, com os status bancários lançados no item 5, sub-item 5.1.2, divergência contábil no valor de R$ 1.950.155,69, apresentada na gestão patrimonial, destacado da tabela 6, do item 6, sub-item 6.1.3, ausência de legalidade na terceirização realizada pelo contrato 058-2012, por descumprir o preceito do artigo 37, segundo a Constituição Federal nº 88, disposto no item 9 do relatório. Quarto, ausência de legalidade na celebração do contrato 114-2012, por descumprir o artigo 37, inciso 21, e artigo 89 da lei 8666-93, frustrando a concorrência e aplicando a inexigibilidade licitatória de maneira não justificada, disposto no item 9 do relatório. 5, ausência de legalidade na celebração dos contratos 110-2012, 111 e 112, também em 2012, por descumprir o exposto do artigo 37, inciso 2, conjugados com os incisos 5º e 9º da Constituição Federal nº 88, terceirizando os serviços finalísticos da juridicionada, exposto no item 9 do relatório. 6, descumprimento do artigo 6º do Decreto Estadual nº 6.854-2002, quanto ao pagamento de diárias civis, constante do item 13 desse relatório, e 7, descumprimento do artigo 60 da Lei Federal nº 420-64, ou seja, realização de despesas sem breve empenho, também exposto no item 13 do mesmo relatório. Além das irregularidades apontadas, foram também detectadas inúmeras outras falhas que o gestor deve corrigir quando citado. No caso citado, o senhor Lourival Martins de Oliveira Filho, responsável, as folhas 317-319, este solicitou de lação de prazo para a apresentação do senhor Defesa, o que lhe foi concedido, a folha 311, tendo este deixado de passar em Alves, a sua oportunidade de defesa. Ainda em tempo, foi juntada aos autos a documentação de folhas 315-320, tendo a DARF emitido o relatório conclusivo da análise técnica de folhas 321-324, ratificando as irregularidades apontadas do relatório anterior, de folhas 278-303, volume 1, alinando-se assim, dois pontos, está a ausência de apresentação dos extratos bancários das contas 717-728-3 e 717-729-1, ambas do Banco do Brasil S.A., identificadas no balancete contábil de folha 138, volume 1, as quais demonstram os saldos, respectivamente, de R$ 499,00 e R$ 15.690,96, perfazendo o total de R$ 16.150,00 de recursos não comprovados, descritos anteriormente no item 5, subito em 5.1, do relatório inicial, as folhas 286, volume 1, B, divergência contábil no valor de R$ 1.950.515,69, apresentada na gestão patrimonial como destacado da tabela 6, do item 6, subito em 6.1, folha 301, do volume 1, C, ausência de legalidade na terceirização realizada pelo contrato 58-2012, por descumprir o preceito legal previsto no artigo 37 e 5, segundo a Constituição Federal de 88, constante no item 9, do relatório inicial, as folhas 301, barra volume 1, B, ausência na legalidade da celebração do contrato 114, barra 2012, por descumprir o artigo 37, inciso 21, e artigo 89, da lei federal 8666, barra 93, frustrando a concorrência e aplicando a inexigibilidade licitatória de maneira não justificada, como disposto no item 9, do relatório inicial, folhas 301, também no volume 1, E, ausência de legalidade na celebração dos contratos 110, barra 2012, 111 e 112, também barra 2012, por descumprir o disposto do artigo 37, e 2º, conjugado com os incisos 5º e 9º da Constituição Federal de 88, terceirizando os serviços finalísticos da jurisprudada, disposto no item 9, do relatório inicial, folhas 301, volume 1, F, descumprimento do artigo 6º, decreto citado ao 6, 854, de 2002, quanto ao pagamento de diários civis, com disposto no artigo 14, do relatório inicial, folhas 301, volume 1, e G, descumprimento do artigo 60 da Lei Federal 420, barra 64, ou seja, realização de despesas sem pré-vimpé, exposto no item 14, do relatório inicial, também no volume 1, também as falhas estretas descritas anteriormente, caminhada do processo ao MP de contas, esse ator é ser justo e procurador doutor Mário Sérgio de Oliveira, se pronuncia feita as folhas 328, barra 329, é o relatório, excelência. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão, dotada de suas peças de estilo, sob responsabilidade do Sr. Lorival Marcos de Oliveira Filho, com estendência do desabono, conforme já relatado, uma falta de demonstração de saldo que soma R$ 16.150, de estilização de atividades finalísticas da origem, descumprimentos na concessão de diárias por falta de portarias, despesas sem breve empenho e tudo que já foi relatado pelo nobre conselheiro José Augusto. Citado o responsável para dizer sobre as incorreções apuradas, apesar da dilação de prazo, para tanto, não foi aproveitada a oportunidade. Estuposto, resumidamente, endossamos a proposta de seu julgamento como irregular, a teor das letras A, B e C do artigo 51 da lei complementar 38, mediante a imputação de débito pela ausência de comprovação de saldo da ordem de R$ 16.150, além da multa prevista, tanto no inciso primeiro, quanto no inciso segundo do artigo 89 da cidadania orgânica, a critério da corte em face das graves infrações catalogadas, se eu parecer. A palavra do novo do conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, excelência. Sendo assim, eu voto 1, pela emissão de acordo, considerando irregular a pressão de conta da Secretaria de Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar, SEAPROF, Exercício Orçamentário e Financeiro 2013, de responsabilidade do senhor Lourival Marques Oliveira Filho, secretário à época, confoco das letras A, B e C do inciso terceiro artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38,93 em face de omissão no dever de prestar contas grave infração à norma legal regulamentada de natureza contábil financeira orçamentária operacional e patrimonial e ainda injustificado dano a erário decorrente de atos de gestão ilegítimo antieconômico. Dois, pela condenação do senhor Lourival Marques Oliveira Filho, secretário à época, para devolver aos cofres do Tesouro Estado a contidos em serviço de R$ 150,00, corrigidos monetariamente acrescentes de juros de mora devidos até o dia do depósito conforme previsto no capítulo do artigo 54 da Lei Complementar Estadual nº 38,93 e ainda na Lei 3,3 do inciso terceiro do artigo 51 no mesmo diploma legal e face da ausência de comprovação do saldo financeiro das contas banqueiras nº 7,729 dígito 1 e 7,728 dígito 3 ambas do Banco do Brasil S.A. as quais evidenciam esse montante no subito em 3,1 do relatório conclusivo de folhas 321 barra 325 3 pela notificação de multa assessora do senhor Lourival Marques Oliveira Filho secretário à época no montante de 10% sobre o valor a ser devolvido no montante de R$ 1.615 com fulcro no artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 88 barra 93 em face de graves de infrações catalogadas 4 notificar o gestor senhor Lourival Marques Oliveira Filho secretário à época sobre a obrigação de comprovar perante esta corte de contos recolhimento aos corpos o déficit que foi imputado para 30 dias nos termos do artigo 5863 letra E da Lei Complementar Estadual nº 38 barra 93 e 5º finalmente autoriza a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação nos termos do artigo 5863 alínea B da Lei Complementar Estadual nº 38 barra 93 após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento do feito é o meu voto em votação conselheiro Antônio Cristóvão relator conselheiro Ronaldo Polanco com o voto conselheira do Senado Vinícius conselheira Maria senhor presidente eu peço vista desse processo pedido vista do processo eu ouço a conselheira Maria de Jesus se aguarda o voto da nobre conselheira relator ou se já votaria agora eu aguardo o retorno da conselheira revisora ok o processo está com a conselheira Nalu Maria passamos ao processo 20.364 continua como relator nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria obrigado em silêncio nobre procurador senhoras conselheiras e senhores conselheiros agora trato os altos da pressão de contas do fundo especial de meio ambiente do estado do ACFEMAC referente ao exercício de 2014 de responsabilidade do senhor Sebastião Fernando Ferreira Lima presidente gestor encaminhando essa corte para julgamento conformidade com o inciso segundo do artigo 61 da nossa constituição estadual e artigo 36 da lei complementar estadual de 31 do ano 93 encaminhada a documentação da afasta pela primeira GCR relatória preliminar de análise técnica constatou as seguintes irregularidades dois pontos a conflito entre o objeto do contrato e o objeto do fundo FEMAC quanto a contratação da trem seguro contrato 80 barra 2011 referente ao penúltimo item do demonstrativo de contrato do FEMAC b descumprimento do artigo do decreto estadual 6.854 barra 2002 em seu artigo 6º conjugado com o artigo 60 da lei federal 420 barra 64 quanto ao pagamento de diárias além das irregularidades apontadas foram também detectadas inúmeras outras falhas que o gestor deve corrigir quando citado no caso citado o senhor Sebastião Fernando Ferreira Lima responsável a folha 324 barra 26 em solicitação de lação de prazo para apresentação de sua defesa o que lhe foi concedido a folha 28 tendo este apresentado a sua defesa as folhas 30 barra 36 mais documentação de folhas 37 barra 139 embora de forma intempestiva que mesmo assim foi remitida a da festa em relatório conclusivo de análise técnica de folha 142 barra 149 mais documentação de folha 150 barra 157 retificou a conclusão anterior propondo que a referida a contas fossem julgadas regulares com ressalva valendo como ressalva não cumprimento tempestivo do artigo 6º do decreto estadual 6.854 barra 2011 bem como o artigo 60 da lei federal 4.320 barra 64 caminhado do processo ao ministério público conta instituição do procurador João Zílio de Mello Neto se pronunciando feita a folha 161 recebi o presente feito por distribuição em 25 de junho de 2015 e após a instrução devida retornou meu gabinete em 9 de setembro de 2016 a senhora excelência esse é o meu suscrito relatório com a palavra o ministério público de conta para o seu pronunciamento a presente matéria tem responsabilidade do senhor Sebastião Fernando Ferreira Lima e foi encaminhado tempestivamente a corte bem analisada pela primeira IGCE estou apurado após o contraditório que houve a emissão de empenho e pagamento de diárias após o deslocamento de servidores descumprindo-se o artigo 6º do decreto 6854 e o artigo 60 da lei 4.320 cumpre destacar que a DAFA acatou as justificativas do gestor quanto a este particular desde que a entidade trabalha com o recebimento de denúncias que demandam uma apuração imediata o que muitas vezes impossibilita o cumprimento dos trâmites regulares desse modo o procurador João Isidro opina pela emissão de acordo considerando regular com ressalva a presente prestação de contas valendo como ressalva a determinação para que a origem corrija nas próximas edições da matéria o procedimento para deslocamento conforme já foi noticiado sob pena de exasperação na classificação da matéria é o parecer palavra nova do conselheiro relator para proferir o seu voto o seu voto no mesmo sentido e após o seu março de estílio pelo arquivamento do feito é o meu voto em votação o conselheiro Antônio Cristóvão com o relator senhor conselheiro ronald polaco conselheira do siné benício conselheiro relator senhor presidente conselheira Ana Maria com o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanha o voto decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator queremos resistir a presença do nobre de todos que estão aqui no plenário e dizer que sejam bem-vindos realmente nessa sessão do dia de hoje passamos ao processo 19 mil perdão 17 mil 438 tem como relator nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias a quem conceda a palavra obrigado senhor presidente senhor procurador senhoras conselheiras senhoras conselheiras cu dos autos da prestação de conta da companhia de indústria de laticínio do Acre sim referente ao exercício 2012 de responsabilidade do senhor Edilberto Saraiva Gomes diretor presidente a documentação foi patrocolada nesse tribunal pelo responsável em 30 de abril de 2013 mediante expediente folha 02 dentro do prazo estabelecido na resolução terceira meia dois de 2008 a análise técnica procedida pela DAF e a terceira IGCE ficou destacada as folhas 186 a 228 as folhas 225 a 228 a equipe da terceira IGCE relacionou as irregularidades e as falhas apuradas nas contas da Silas exercícios 2002 recomendando que Edoravante e sua direção faça constar a assinatura dos responsáveis nos demonstrativos em que não há movimentação ou declarações de nada consta bem como observe a legislação vigente na realização dos procedimentos licitatórios diante das impropriedades apuradas pela análise técnica foram citados o diretor presidente o diretor administrativo e financeiro e o contador da Silas folhas 233 e 235 sendo que apenas dois primeiros ofereceram tempestivamente a defesa de folhas 240 a 252 em estado a se manifestar sobre a documentação juntada aos autos a terceira IGCE emitiu relatório complementar de folhas 273 a 285 a equipe técnica considerou ainda como ressalvas algumas falhas de contabilização o ministério público junto a este tribunal manifestou essa folha 289 a 295 é o relatório senhor presidente com a palavra o ministério público de contas para o seu pronunciamento é a prestação de contas da Sila de 2012 sobre a responsabilidade do senhor José Gilberto Saraiva Gomes diretor-presidente José Afonso Vasconcelos Fernandes diretor administrativo tendo como contador o senhor Manuel Luanes Pereira digo Pérez encaminhada tempestivamente a esta corte a terceira IGCE constatou a ausência de documentos e informações de caráter obrigatório bem como relacionou as falhas detectadas na documentação apresentada regularmente citados os senhores Edilberto Saraiva Gomes e José Afonso Vasconcelos esses apresentaram defesa conjunta sendo que o senhor Manuel Luanes Pérez nada colacionou aos autos conforme certidão emitida verifica-se que a análise técnica da terceira IGCE constatou após a fase de contraditório as seguintes falhas um ausência do parecer de auditoria independente sobre as demonstrações em desacordo com a lei 6.404 mais especificamente seu artigo 177 dois diferença de 108.711 reais e 73 centavos entre o relatório de despesa do sistema Safira e a demonstração do resultado do exercício três omissão das notas explicativas de esclarecimento do registro de prejuízo com saldo credor em valor de 11.668.012 reais e 38 centavos constante do relatório do exercício de 2011 quatro registro de empréstimos bancários de 102.213 reais e 58 centavos nas despesas administrativas cinco ausência de atualização do inventário dos bens móveis e imóveis seis ausência da conta almoxarifado tanto no balancete patrimonial como no balancete analítico sendo que no relatório enviado consta um saldo de 4.260 reais e 49 centavos sete em observância às regras da lei 8666 na contratação e pagamento dos serviços contábeis da empresa Manuel Anis Machado Pérez J e W Contabilidade e Sistema Limitada e pagamento de 3.500 reais superior ao montante constante no demonstrativo das licitações e contratos 8. ausência da ata da Assembleia Geral com a nomeação dos senhores Arifé Côr e da Silva e Diego Rodrigues de Oliveira para o conselheiro administrativo dos senhores e dos senhores Aluzimar Alencar Almeida Adalto de Albuquerque e Mário Jorge de Deus Moraes para o Conselho Fiscal 9. ausência da ata da Assembleia com a nomeação dos senhores James Charles de Oliveira encarregado do setor financeiro José Caetano da Silva encarregado do almoxarifado e Manuel Juanes Pérez contador sendo que no rol dos responsáveis suas nomeações referem-se à Assembleia de 1º de janeiro de 2011 e no entanto não consta da ata dessa Assembleia os nomes e suas respectivas funções em infringência à resolução 62 vigente à época do Tribunal 10. ausência do demonstrativo especificando os valores efetivamente pagos ao diretor administrativo e financeiro conforme determinação da resolução 62 anexo 8º item 4º 11. ausência da portaria da comissão inventariante dos bens imóveis bem como ausência de assinatura no demonstrativo do resumo de movimentação mensal do almoxarifado cumpre ressaltar que as falhas catalogadas na instrução do feito e reproduzidas ao longo deste pronunciamento demonstram clara violação das normas voltadas para contabilidade e finanças públicas desse modo procurador Sérgio Cunha opina pelo julgamento como irregular desta prestação pela aplicação de multa ao gestor e também ao senhor José Afonso Vasconcelos Fernandes diretor administrativo com base no item segundo do artigo 89 pela prática dos atos mencionados nos itens 1, 2, 3 e 7 deste parecer como também multa ao senhor Manuel Andes Pérez contabilista em virtude das irregularidades descritas nos itens 2 e 3 de sua alçada e pela notificação dos atuais dirigentes da unidade para conhecimento que foi apurado com fixação de prazo para correção das falhas mencionadas nos itens 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 deste pronunciamento sobre pende responsabilidade em caso de reincidência é o parecer palavra nobre conselheiro relator para proferir o seu voto senhor presidente o mesmo entendimento do parecer ministerial pela emissão de acordo considerando irregular a pressão de conta da companhia do saldo do Sino do Acre referente ao exercício orçamentário financeiro de 2002 e a responsabilidade do senhor Edilberto Saraiva Gomes diretor-presidente da época pela aplicação de multa o senhor Edilberto Souza Gomes diretor-presidente e José Afonso Vasconcelos Fernando diretor-administrativo no valor de 3.570 reais que é que está a existência grave infringência norma legal a ser recolhido em favor do tesouro do estado do ato dando o passo de 30 dias dando licença a esse tribunal de contas pela aplicação de multa o senhor Manuel Vannes Machado Pérez contador no valor de 1.785 reais em face das irregularidades e das falhas contábeis apontadas na prestação de contas dando-lhe um prazo de 30 dias de tudo dando licença a esse tribunal de contas pela notificação do atual diretor-presidente da Silvia para tomar a ciência dessa decisão e apurar e do apurado pela análise técnica a fim de que que promova as correções cabíveis que o caso requer sob pena de responsabilidade após pelo arquivamento é o voto em votação conselheiro José Augusto compõe o voto do relator conselheiro Ronaldo Polanco da mesma forma conselheira do Siné Benício conselheira Nalu Maria senhor presidente antes de proferir meu voto queria saudar meu companheiro Helder Helder Paiva deputado fomos deputados juntos fomos vereadores juntos também sejam bem-vindos viu Patrícia também doutora Patrícia sejam todos muito bem-vindos aqui a nossa a nossa sessão voto com o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus põe o voto relator decisão decidiu-se a unanimidade no segundo voto no novo conselheiro relator eu quero também resistir a presença dos nobres autoridades no nosso plenário no dia de hoje quero dizer o meu amigo Helder Paiva que seja bem-vindo o Terminal de Contas se sente-se muito honrado com vossa presença o Terminal de Contas está à sua inteira disposição e nos sentimos realmente honrados com vossa presença muito obrigado pela presença dando continuidade aos nossos trabalhos temos o processo 21.801 continuou como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias obrigado senhor presidente já feita as saudações ao meu amigo Helder a nova doutora também sejam bem-vindos trata-se a tomada de conta da Prefeitura Municipal de Brasília referente ao exercício de 2015 de responsabilidade do senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva Prefeito Municipal o feito foi registrado e autuado em cumprimento ao despacho da folha 02 da presidência da corte tendo em vista a comunicação interna de número 130 2016 as folhas 02 a 05 subscrita pela diretora da DAF na qual relaciona os juridicionados que não encaminharam até dia 31 de março de 2016 as prestações de conta do exercício de 2015 a análise técnica procedida pela DAF ficou as folhas 07 a 40 com documentação anécnica de folha 41 a 49 as folhas 38 e 39 a equipe da segunda IGCE enumerou as falhas e irregularidades apuradas nas contas da Prefeitura Municipal de Brasileia exercício de 2015 sugerindo assim a emissão de parecer contrário a sua aprovação regularmente citada folha 54 o responsável pela gestão não apresentou a este tribunal nenhuma resposta e ou documento conforme certidão da Secretaria das Seções a folha 55 ministério de fluxo especial que acontece a acordo de contas pronunciou a folha 58 a 60 em pronunciamento da sua da lava do excelentivo do seu procurador Júnior de Melner até o relatório senhor presidente com a palavra do ministério público de contas para o seu pronunciamento muito obrigado o presente feito foi autuado como tomada de contas de governo de Brasileia referente a 2015 após comunicação da DAF noticiando o não encaminhamento da prestação de contas da origem em descumprimento da determinação constitucional e a legislação de regência no âmbito desta corte procurando o início da análise a área técnica constatou o envio intempestivo da matéria junto ao SIPAC e apurou as seguintes irregularidades um ausência de encaminhamento ao sistema de peças obrigatórias para análise das contas de governo descumprindo-se o parágrafo segundo do artigo segundo da resolução 87 e o anexo quarto de seu manual de referência dois inconsistência dos balanços orçamentário e financeiro o que repercutiu na ausência de confiabilidade dos quocientes previstos no manual de contabilidade aplicado ao setor público notadamente quanto aos balanços orçamentário financeiro e patrimonial três ausência de estratos bancários para confirmação de 13.938 reais e seis centavos do total das disponibilidades transferidas para o exercício seguinte de 3.792.204 reais e 27 centavos conforme se observa do anexo 13 quatro ausência do parecer do conselho de saúde cinco impossibilidade de apuração do mínimo de 60% dos recursos do Fundeb com a remuneração dos profissionais do magistério e do limite de 25% das receitas base de cálculo com a manutenção e o desenvolvimento do ensino em razão das inconsistências das informações enviadas ao SIPAC seis ausência do parecer do conceito do conceito do Fundeb contrário ao artigo 27 da lei 11.494 sete impossibilidade de apuração do limite de 60% da receita corrente líquida com os gastos totais com o pessoal do município em razão da ausência de informações de estilo oito infringência a letra B do item terceiro do artigo 20 da lei complementar 101 federal ante o excesso de despesas com o pessoal do poder executivo que atingiu 56,33% da base de cálculo nove ausência de criação do sistema de controle interno em descumprimento aos artigos 23 da constituição federal 31 74 da constituição estadual primeiro 23 31 74 da constituição federal e a resolução 76 do tribunal 10 ocorrência de falhas técnicas no portal da transparência da prefeitura prejudicando o livre acesso a informações em descumprimento da lei 12.527 e 11 ausência de envio das informações contábeis fiscais orçamentárias de saúde e educação para os sistemas SICONF e SIOPS regularmente citado o responsável não se pronunciou concernente ao saldo financeiro que se transfere para o exercício seguinte verifica-se que os valores não comprovados através de extratos de conciliação bancária importam em 14.167 reais e 39 centavos e não 13.938 reais e 6 centavos conforme apurado pela instrução assim por ocasião da análise das contas de gestão do chefe do poder executivo de Brasileia de 2015 a matéria de seu objeto de investigação mais apurada e de possível imposição de débito ante o exposto o ministério público de contas por seu procurador João Isidro opina pela emissão de parecer prévio já que as contas são de governo de Brasileia considerando irregulares as contas em questão de responsabilidade do senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva prefeito a época é o parecer com a palavra o relator para proferir o seu voto senhor presidente o mesmo entendimento do parecer ministerial adoto incorpora aqui o parecer e ante o exposto o voto também concordando que o saldo transferido para o exercício seguinte o déficit não é de 13 mil e sim de 14 mil 167 e 39 como bem explícito pelo parecer ministerial por não comprovação do saldo financeiro que se transfere para o exercício seguinte ante a ausência dos respectivos tratos de conciliação bancária adoto e compor ao meu voto o entendimento contido pelo parecer ministerial a folha 60 que os valores efetivos não confirmados a importância de 14 mil 167 e 39 centavos em face do exposto voto pela emissão de parecer breve com o fundamento do artigo 51 inciso 3 alínea aberta lei complementar a estadual 38 considerando irregular as prestações de conta da prefeitura municipal de brasileira e exercício orçamentário e financeiro de 2015 responsabilidade do senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva prefeito da época em face das falhas e irregularidades destacadas no presente voto 2 pela emissão de acordo determinando a a condenação do senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva a devolver aos cofres do tesouro municipal em fase de 30 dias devidamente corrigida a crescida de juros legais nos termos do artigo 54 capítulo da lei complementar a história de 38 a importância de 14 mil 167 reais e 39 centavos relativo aos valores não comprovados do salto financeiro que se transfere para o exercício seguinte em virtude da não apresentação dos respectivos extratos e conciliações bancárias de tudo dando ciência e do tribunal de contas b pela aplicação de multa do senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva com fundamento no artigo 88 da lei complementar a história de 38 no valor correspondente a 10% da importância a ser devolvida assinalando um prazo de 30 dias para o efetivo recolhimento em favor do tesouro municipal de Brasileira de tudo dando ciência e do tribunal de contas c a notificação do atual prefeito municipal de Brasileira para tomar conhecimento do apurado e desta decisão a fim de que corrija nas próximas edições da matéria as inconformidades apontadas pela análise técnica devendo observar caso ainda persista a extrapolação do limite máximo com despesa de pessoal as vedações do artigo 22 para a fundo da lei complementar federal 101 sem prejuízo das providências alencadas no artigo 23 e 63 do parágrafo 2 da mesma diploma legal sobre pena de responsabilidade pelo encaminhamento de cópia dos autos à Câmara Municipal de Brasileira em cumprimento disposto no artigo 23 para a funda da Constituição Estadual após pelo arquivamento é o voto em votação em votação conselheiro José Augusto acompanho o voto do relator conselheiro Ronald Polanco senhor presidente eu antes de proferir meu voto eu quero também registrar até pedir desculpa ao Helder que eu não sei se ele está mais folgado que abandonou a política engordou não estava reconhecendo não e dá boas-vindas ao amigo Helder eu quero pronunciar meu voto solicitando para baixar a inteligência esse processo para apurar já que o nosso tribunal não está adotando a a lógica de apuração dos cálculos dos encargos previdenciários de todos os serviços que a prefeitura não só de brasileira todos não são recolhidos despesa com transporte escolar despesa com táxi recuperação de instalações elétricas como o tribunal não faz esse tipo de conta e que precisa fazer nós eu sugiro ao novo relator para baixar a inteligência para apurar porque depois essa incorporação quando a receita federal chega lá ela é feita e é mandada a conta para cá e nós temos que rever esses cálculos lá na frente eu já sugeri a conselheira dos que está na direção da escola inclusive me colocou como diretor de forma informal para a gente trazer os técnicos da receita federal para explicar aos nossos técnicos e depois nos nossos encontros também fazer essa explicação para que os gestores do oravante não venham a ter esse tipo de surpresa surpresa esses cálculos estão acontecendo eu acho que de forma tardia não sei e muitos gestores não 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 estavam preparados mas precisam ser por exemplo eu não tinha ideia que conselheiro do conselho tutelar precisa ser pagar os encargos previdenciários e trabalhista todo tipo de conselheiro que recebe uma verba precisa pagar conselho escolar que não recebe mas se receber é a necessidade de recolhimento dos encargos previdenciários bom o meu voto eu acompanho o relator que ele colocou mas solicito baixar em diligência esse processo para apurar essas contas conselheira do siné benedir de araújo senhor presidente eu também registro com grande prazer a presença do ex-deputado Elde Paiva amigo querido e de todos os presentes dando as boas-vindas senhor presidente isso é um tema que o pleno precisa decidir hoje que é uma matéria nova então é muitas vezes nós trazemos até processos aqui que já estão pela regularidade com ressalva e o pleno decide pelo encaminhamento de diligências para verificação de fatos novos tivemos aí há duas semanas atrás dois processos um meu e outro do conselheiro José Augusto estavam para aprovação e foram remetidos à diligência para verificação de fatos novos fatos que não se verificam usualmente nos processos de prestação de contas o pleno precisa decidir essa é uma matéria relevante não significa que o relator não teve o zelo muito pelo contrário é uma matéria nova que o tribunal nunca se debruçou não é portanto é plenamente natural que não conste nos autos nos autos do processo mas também nós precisamos decidir hoje no pleno a importância da verificação desses números desses dados para que a tempo o tribunal possa alertar inclusive a todos os gestores principalmente dos municípios que é uma matéria realmente extremamente relevante eu consulto o relator como nos autos nada consta sobre esse processo eu não poderia me pronunciar a respeito dele nada impede que o tribunal de conta tome uma medida que passa a valer para todos agora todos os processos analisar todos os processos e cobrar que haja na DARF uma solicitação dessa documentação nos autos não tem nada sobre esses dados então eu não poderia me pronunciar sobre ele nada impede que o tribunal o tribunal faça determine que a partir dessa entendimento da corte passa a vir solicitar esse tipo documento eu considero relevante eu aceito se eu puder falar pois não a palavra do senhor José Augusto é problema similar inclusive com a energia elétrica e a minha sugestão é que não se atrapalhe essa pressão de contas e que se diligencie no sentido de apurar todos os fatos ocorrentes em todos os municípios que de fato isso é uma questão previdenciária de imposto de renda como está citando que com essas reformas porque a União agora vai inclusive ontem o presidente da república tirou a reforma que está fazendo trabalhista para trazer para a União uma situação para os estados e municípios outros que fatalmente caem nesse tipo de processo então eu vejo que o momento é propício para que nós tenhamos efetivamente um valor real dessa situação em todos os sentidos quer fundo de garantia quer previdência social imposto de renda imposto sobre serviços enfim é uma sugestão que eu dou que não se atrapalhe no momento porque a estratégia de economia processual e avanço isso vai ficar parado também muito tempo aí o que vocês vêm fazendo continuamente é uma sugestão na verdade na verdade não existe o cálculo no processo a despesa está lançada o que não foi feito individualmente na hora da operação o contador o secretário de finanças ele não pagou um taxista um exemplo pagou um taxista do transporte brasileiro Rio Branco eu estava questionando inclusive essa semana toda fiquei indo na receita federal e questionava que em 2012 2013 no município teve muita despesa em função da lagação mas ele diz olha é despesa serviço tem pessoal precisa descontar os 20% do não tem transporte precisa descontar os 20% do do empregador mais o do empregado que é 20% do valor do contrato do pagamento do transporte mais a despesa do sistema S mas a despesa do sistema de transporte ou seja a despesa aconteceu mas não foi retido os valores correspondentes à área previdenciária isso é muito preocupante porque vai refletir nas gestões atuais isso é muito preocupante porque reflete nas gestões atuais na gestão atual e vai refletir nessa mesma prestação de conta lá na frente quando a receita federal chegar e mandar a conta para cá vocês precisam então tem que ir para a diligência nesse caso eu gostaria senhores eu gostaria somente para colocar em andamento a nossa sessão eu gostaria de que nós nós temos duas propostas aqui a proposta do relator e o conselheiro Ronald Polanco que está pedindo que seja transformado em diligência agora se nós formos discutir realmente o processo eu proponho eu proponho que a gente possa discutir em reunião administrativa onde a gente possa orientar inclusive auditorias então e mas fazer uma discussão mais elaborada mais aprofundada mais aprofundada na reunião administrativa com a presença do Ministério Público e depois a gente fazer as orientações aos técnicos devido então vamos dar continuidade a votação vamos dar continuidade a votação eu gostaria de pôr uma questão de ordem essa matéria se refere apenas às contas de governo brasileiro acho que o assunto poderia ser tratado melhor nas contas de gestão que estão em trâmite e onde se especificam o gasto público e como a matéria comporta apenas um parecer do tribunal prévio para que seja crivado pela câmara municipal de brasileira eu diria que está correto não rebatendo posições contrárias está correto o voto do relator porque aborda o dado sim mas é um dado de gestão orçamentária financeira cujo destrinchamento melhor seria dado na processão de contas de gestão de brasileiro só queria falar sobre o posicionamento do doutor Mário verdadeiramente o relator aqui ele apreciou contas de gestão e contas de governo porque saiu emissão de parecer prévio de acordo então assim o tema está abordado na integralidade então eu discutiria sobre a emissão de acordo porque as contas só são de governo pois é mas aqui teve a emissão de acordo não conseguimos ainda fazer essa divisão entre contas de governo mas aqui 2015 estão todas divididas então nesse sentido e desde a da sessão passada que a gente está tendo esse problema nesse sentido por se tratar de contas de governo e contas de gestão eu acompanho o voto do conselheiro Ronald Polan pela conversão do feito em diligência eu quero só dar mais uma informação do presidente por favor vamos ser conclusivo porque senão nós vamos levar o tempo todo neste voto não só mais uma informação da importância desse item porque assim como as pessoas físicas as pessoas jurídicas elas precisam aproveitar os refis um exemplo se quando uma prefeitura perde um bom refis ela passa a pagar mais mais encargos mais juros aqui o tribunal pode fazer um marco para dizer olha tem um refis que eu acho que vai até parece que é 2013 que uma prefeitura só paga 1,5% da receita corrente líquida se os encargos que vem da receita ultrapassarem esse valor eles não serão pagos no período enquanto não baixar esse valor após 2013 me parece que os refis dão um prazo menor de 320 meses passa para 120 meses e os encargos como multa e juros diminuem diminuem então é interessante a gente ter este cálculo porque vai até subsidiar as prefeituras e dizer para eles olha aproveite assim como a pessoa física aproveita os refis quem não aproveita perde as oportunidades as prefeituras se a gente fizer um bom cálculo e sugerir elas podem fazer boas negociações e votação conselheira Nalu Maria eu voto com o relator colocando que pode ser muito bem encaminhada essa discussão para a reunião administrativa e colocadas para as prestações de contas de 2016 e mais acho que a gente deva discutir aprofundá-las melhor na discussão administrativa então eu voto na íntegra com o relator conselheira Maria de Jesus eu acompanho o voto do relator excelência decisão decidiu-se por maioria no voto no termo do voto do conselheiro relator divergindo em parte o nobre conselheiro Ronald de polanco de polanco e a nobre conselheira do sinébio de araújo que votaram pela diligência do processo então agradeço a todos vamos dar continuidade à pauta o processo 21.256 continua como relator o nobre conselheiro então Cristóvão Corrêa de Messias a quem conceda a palavra Obrigado de procurador do município de Assis Brasil quando existe profissional aprovada aprovado em concurso público para desempenhar tal tarefa o ministro subscritor comunicou também o fato ao ministério público estadual e a câmara municipal de vereador de Assis Brasil para apurarem possível ato de improbidade administrativa praticada pelo prefeito municipal registrado e autuado em cumprimento ao despacho da presidência da corte o processo foi encaminhado a DAFO para solicitou ao senhor Humberto Gonçalves Filho prefeito municipal de Assis Brasil mediante expediente de folhas 13 e 14 o seguinte informar se no quadro de servidor do município existe servidor efetivo exercendo o cargo de procurador jurídico e em caso o afirmativo encaminhar cópia da portaria de nomeação ficha financeira do servidor no período de 2013 a junho de 2016 os períodos de afastamento do servidor por motivo de férias licenças ou outro motivo no período de 2013 a 2016 informar se no período de 2013 a junho de 2016 foi nomeado algum servidor não efetivo para exercer o cargo de procurador do município de Assis Brasil e em caso afirmativo encaminhar cópia da portaria ou decreto de nomeação cópia da portaria ou decreto de exoneração ficha financeira dos meses trabalhados de janeiro de 2013 a junho de 2016 informar se no período de janeiro de 2013 a junho de 2016 houve contratação de advogados para representar as demandas judiciais no município e em caso afirmativo encaminhar cópia dos contratos da prestação de serviços cópia dos processos de licitação ou dispensa cópia dos processos de pagamento empenho liquidação e pagamento acompanhado das notas fiscais em entendimento da solicitação da DAFO o gestor enviou a este tribunal por meio de expediente de folha 16 os documentos de folha 17 a 76 a equipe da segunda IGCE após o exame da documentação emitiu o relatório de folha 77 a 91 ao concluir sua análise sugeriu que o município de Assis Brasil preencha o cargo de procurador jurídico com servidor efetivo em cumprimento a lei 421 de 2013 bem como se abstenha de contratar advogados de forma direta quando não estiver caracterizada a inviabilização de competência de competição regularmente citada para tomar ciência do apurado pela análise técnica e apresentar defesa o gestor não ofereceu nenhuma resposta a esta coisa de contas conforme o solicitamento das sessões o Ministério do Conselho Especial se manifestou as folhas 100 a 102 dos autos em pronunciamento do lado do sentido do seu procurador João Nunes de Melo Neto é o relatório com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento trata-se de representação encaminhada pelo juiz da comarca de Assis Brasil senhor Clóvis de Souza Lodi noticiando a representação em juízo do referido município para advogados contratados mesmo havendo procuradora municipal para aludir da representação penalizada a matéria para a segunda GCE estou apurada o seguinte apesar de o município possuir advogada concursada a senhora Flávia Rogéria Laurentino Lopes sua atuação restringe-se ao assessoramento e a representação judicial da Secretaria de Assistência Social conforme o concurso por ela enfrentado segundo o município possui cargo de procurador jurídico criado pela lei municipal 421 de 2013 no entanto até a presente data isso 22 de setembro de 2016 não foi realizado concurso público para o seu provimento 3 o município contratou através de carta convite o advogado Gilson Pescador para representá-lo judicialmente 4 o prefeito nomeou os advogados Michele de Andrade Lima Vicente Aragão Prado Júnior e Marcelo Gomes Pereira para exercerem o cargo de procurador do município 5 houve a atuação dos advogados Sérgio Murilo Castelo Branco Coelho e Dijane Maria Torres Casas em atos judiciais sem quaisquer informações nos autos tendo a DAF informado que não foi possível averiguar a legalidade dos atos de contratação respectivos e 6 houve a emissão de notas de empenhos em nome do advogado Jaime Afonso Guiana Fontes para prestação de serviços de assessoria jurídica sem qualquer documentação nos autos quanto a existência de processo licitatório ou justificativa para eventual dispensa ou inexigibilidade em verdade os fatos noticiados indicam burra ao concurso público e uma observância ao plano de carreira carreira cargos e salários do poder executivo municipal que criou o cargo de procurador jurídico além disso ressalta-se que a defesa judicial extrajudicial do município é de natureza permanente efetiva e contínua a ser exercida por titular de cargo efetivo recrutado mediante concurso nos termos do que dispõe o artigo 132 da Constituição Federal aplicável em razão do princípio da simetria no entanto não podemos deixar de reconhecer que a realidade vivida por alguns municípios do Estado notadamente os de menor porte e os mais afastados da capital são pouco atrativas aos eventuais interessados no provimento desses cargos assim comprovada essa situação esta Corte tem tolerado a contratação de advogados desde que é observado um certame licitatório específico com procedimento para dispensa ou inexigibilidade correspondente infelizmente no caso não há registro de que tais providências tenham sido adotadas desse modo o colega João Isidro opina pela irregularidade das contratações em exame pela condenação do senhor Humberto Gonçalves Pírio então prefeito de Assis Brasil ao pagamento de muita sanção com base no item 2º do artigo 89 da lei complementar 38 a critério do plenário pela notificação da origem em prazo a ser fixado para a promoção das medidas corretivas que o caso requer de tudo sendo cientificado este tribunal e pelo encaminhamento de cópia do apurado ao douto Ministério Público e Estadual para as previdências que entender adotar em razão da contratação de procurador jurídico sem concurso público é o parecido a palavra do conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente visto e analisado o presente processo verifica-se que é apurado pela análise técnica procedida pela DARF que o advogado Flávia Rogério Lourenço Lopes foi aprovado em concurso público promovido pela Prefeitura Municipal de Assis Brasil para exercer e representar juridicamente tão somente a Secretaria de Assistência Social conforme previsto no edital de concurso público número 01 de 2007 e não para preencher o cargo de procurador jurídico criado pela Lei Municipal número 421 de 2013 em relação às contratações de profissionais para exercer o cargo de procurador do município e para prestação de serviços de assessoria jurídica constatou-se que apenas uma foi procedida de licitação conforme informada pela Secretaria Municipal de Administração na Folha 17 sendo que as demais se deram de forma direta sem indicação na realização de processo licitatório ou justificativa de dispensa ou inexibilidade não sendo apontado contudo a ocorrência de superfaturamento ou desvio de recursos portanto mantendo o posicionamento em casos análogos em que a Corte tenha admitido tais contratações em razões das dificuldades dos municípios mas afastado de atrair interessados para o provimento de cargo de procurador e não havendo nos autos indicação de que tais recursos não tenham sido aproveitados pela administração municipal nem que tais contratações estejam superfaturadas ou que tenha havido favorecimento indevido deixe de sujeitar o gestor à devolução dos recursos e valores ficando no entanto sujeito à penalidade de multa tendo em vista que os contratos firmados com a administração pública tem por regra a realização prévia da licitação como previsto na Constituição Federal 88 e na Lei Federal 8666 de 93 em face do exposto voto por aplicação de multa ao senhor Humberto Gonçalves Filho ex-prefeito municipal de Assis Brasil com fundamento no artigo 89 e 2º da Lei Complementar Estadual número 38 no valor de 7.140 reais a ser recolhido em favor do Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias em face das contratações de profissionais para exercer o cargo de procurador jurídico para prestação de serviços de assessoria jurídica sem licitação prévia ou formalização de processo de dispensa de citação pela notificação do atual prefeito municipal de Assis Brasil para tomar ciência do apurado e adotar as medidas corretivas que o caso requer devendo evitar a contratação de advogado de forma direta quando não estiver caracterizado a inviabilidade de competição sob a pena de responsabilidade pela comunicação do apurado desta decisão o seguinte sou juiz de direito Clóvis de Sousa Lodge após a formular adjetiva pelo arquivamento em votação conselheiro José Augusto e o relator conselheiro Ronald Polanco senhor presidente eu vou pedir vista desse processo porque aí está faltando o cálculo dos encargos previdenciários desses contratos advogado eu vou pedir vista e vou dar um outro voto incluindo esse cálculo até pedi desculpa que era para ter pedido vista no processo de brasileiro para fazer os cálculos todos e mostrar as contas como elas devem ser e não da forma como nós estamos apresentando aqui logo em seguida virá a conta da receita federal no processo de brasileiro e nós já aprovamos nesse caso eu peço vista para apresentar o cálculo certo dessa conta pedido vista do processo eu ouço a nobre conselheira Dulce Meia Benício eu aguardo o retorno do processo senhor presidente conselheira Nalu Maria da mesma forma conselheira Maria de Jesus também vou esperar o retorno do processo então a decisão é que após a vota o conselheiro José Augusto ter votado com o conselheiro relator conselheiro Ronald Polanco pede vista do processo demais conselheiros se reservam ao voto após o conhecimento do voto do conselheiro revisor passamos ao processo 18.905 tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco a quem conceda a palavra pois não presidente relatório tratam os autos da prestação de contas do governo do estado Acre exercício orçamentário e financeiro de 2013 responsabilidade do excelentíssimo senhor governador Sebastião Afonso Diana Macedo Neves encaminhada tempestivamente a este tribunal na data de 29 de 4 de 2014 conforme estabelece o artigo 71 inciso 2 da constituição federal de 1988 e o artigo 61 inciso 1 da constituição estadual artigo 13 inciso 3 da lei complementar estadual de 1998 e 3 e artigo 6 inciso 2 do nosso regimento interno a primeira IGCE em relatório preliminar identificou de pronto algumas inconsistências assim o gestor deveria ser notificado para apresentar defesa relativa às inconformidades apresentadas no relatório técnico após a respectiva citação o gestor apresentou defesa e esclarecimento com a inclusão de novos documentos concentrando-os seus argumentos quanto ao mérito das inconformidades elencadas no relatório e ainda após requerimento da DAFO encaminhou os esclarecimentos a folha 465 a 670 em relatório conclusivo da análise técnica pronunciou-se pela regularidade com ressalvas das contas fundamentalmente porque restaram as seguintes falhas e irregularidades a seguinte falha e irregularidade pendência na contabilização da receita são duas falhas as quais foram arrecadadas no exercício de 2008 e 2010 na conta única do Estado mas não registradas contabilmente em desacordo com o artigo 85 da lei 4.320 barra 64 e princípios contábeis da competência e oportunidade e a outra falha foi o planejamento inadequado e a ausência de controle e acompanhamento da programação financeira com vistas ao cumprimento das metas de resultado primário e resultado nominal pronunciamento ministerial as folhas 280 barra 283 recomendando também a aprovação com ressalva é o relatório senhor presidente com a palavra o ministério público de contas para o seu pronunciamento questão de ordem senhor presidente eu gostaria de me jogar impedido nesse processo pois não senhor conselheiro obrigado excelência trata-se de prestação de contas tempestiva do governo estadual de 2013 tendo como responsável o senhor Sebastião Afonso Guiana Macedo Neves contendo a execução orçamentária financeira de todo o ente e as peças e informações exigidas pela resolução 62 vigente à época na qual esta corte exerce função meramente opinativa revelam os autos o cumprimento do regramento da despesa com o ensino com o pessoal saúde e do Fundeb com a remuneração dos profissionais da educação básica demonstrando o apurado que a receita foi de 4 bilhões 930 milhões de reais e a despesa 5 bilhões 160 milhões de reais muito embora tendo havido desequilíbrio havia fundos do exercício anterior para a cobertura bem como que houve crescimento do endividamento da unidade e que não foi concluído o necessário inventário de bens da origem no exercício foram realizadas duas auditorias operacionais coordenadas pelo TCU a primeira na educação tendo diagnosticado insuficiências e elevado percentual de contratações provisórias em detrimento da regra de acesso efetivo para atendimento de atividade permanente objeto do acórdão 8845 desta curso e a segunda nas unidades de conservação tendo encontrado pouco aporte de recursos e baixo aproveitamento do potencial dessas unidades a instrução sintetizou em seu desabono os seguintes itens classificando-os como ressalvas um pendência de contabilização de receitas de 2008 e 2010 dois falta de registro relativo a processos judiciais de exercícios anteriores três ausência de notas explicativas para baixo de restos a pagar de em torno de 85 milhões e meio e lançamento de transferências em torno de 85 milhões e quatro descumprimento da receita total dos resultados nominal e primário e da dívida consolidada líquida instado o senhor governador a se pronunciar sobre a referida síntese sua resposta segundo a avaliação não removeu a falta de contabilização de receitas e a inadequação do planejamento dada a ausência de controle e acompanhamento da programação financeira assim considerando os exatos termos da análise e do respectivo chamado do responsável cabível a emissão de parecer prévio a teor do inciso primeiro do artigo 61 da carta estadual recomendando sua aprovação com ressalva aí estou eu pedindo aqui que nessa avaliação da assembleia mas cumprirá ela sim que se incorpore as recomendações e determinações da análise inclusive de cobrança da observância de concurso público para investidor em setores permanentes da administração eu não sei como ora isso será verificado diante da aprovação ontem da matéria de textilização se autorizada pela LERF e das providências cogitadas para as áreas de conservação isso por coordenação do TCU determinando-se ainda a tomada de contas instauração de tomada de contas especial a respeito de todos os bens da unidade caso o inventário a esta altura ainda não tenha sido concluído é o parecer com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto senhor presidente feita a análise realizada pelo ministério público não vou ser repetitivo vou direto ao voto pela emissão de parecer prévio considerando regular com ressalvas a prestação de contas do governo do estado do Acre exercício orçamentário e financeiro de 2013 de responsabilidade do governador Sebastião Afonso Viana Macedo Neves valendo como ressalvas pendências na contabilização da receita as quais foram arrecadadas no exercício 2008 e 2010 na conta única do estado mas não registradas contabilmente em desacordo aqui com o artigo 85 da lei complementar da lei 4.320 barra 64 e princípios contáveis da competência e oportunidade pela cientificação do governador para conhecer das ressalvas descritas nas alíneas A e B do subitem 4.1 corrigindo-as caso ainda persistam nas próximas edições da matéria pelo encaminhamento e cópia dos presentes autos a Augusta Assembleia Legislativa do Estado Acre para o seu final julgamento de acordo com o disposto no inciso 4º do artigo 44 da Constituição Estadual de 1989 e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto por isso conselheira Duciné Benício Araújo acompanho o relator senhor presidente pela emissão de parecer prévio conselheira Nalu Maria senhor presidente eu só tenho uma dúvida que eu gostaria de tirar com o relator o pró-saúde ele está nessa análise de 2013 senhor relator não não está eu eu gostaria de propor que baixassem diligência a prestação de conta para que fosse incluído o pró-saúde na 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 prestação de contas é como o voto senhor presidente conselheira Maria de Jesus eu acompanho o voto do relator decisão decidiu-se por unanimidade por maioria nós temos o voto do relator divergindo a nobre conselheira Nalu Maria que é pede que seja baixada a inteligência para que seja incluído o pró-saúde com o impedimento do nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias passamos ao processo passamos ao processo 23.247 continua continua como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco quem conceda a palavra trata-se de consulta formulada pelo senhor Edson Rigaldi Viana Neto diretor presidente da empresa municipal de urbanização de Rio Branco é murbe quanto a vinculação não da empresa aos artigos 20 e 42 da lei de responsabilidade fiscal indaga o consulente conforme as folhas 4 tendo em vista que não há no artigo 42 e no artigo 20 da lei de responsabilidade fiscal qualquer referência a empresa pública ou sociedade de economia mista é correto o entendimento de que a regra disposta neste enunciado prescritivo não se aplica a emurbe é a primeira pergunta b caso a regra se aplicasse a emurbe não obstante a literalidade do dispositivo indique que não há incidência é correto o entendimento de que o marco temporal descrito no artigo 42 em relação a empresa não corresponde ao prazo do mandato do prefeito municipal segunda pergunta se entende-se contra a lege que a regra se aplica a emurbe e que o marco temporal é o mandato do prefeito que se encerra em 31 de 12 de 2016 a prorrogação de prazo do contrato de empregados temporários e prestadores de serviço em 31 de 12 de 2016 se qualificaria como ato de contrair despesas que não possa ser cumprida integralmente no exercício na forma do artigo 42 da lei de responsabilidade fiscal a terceira pergunta bom a nossa terceira inspetoria emitiu parecer as folhas 22 barra 27 manifestando-se pelo não conhecimento da consulta e pela inaplicabilidade do artigo 42 da lei de responsabilidade fiscal as empresas estatais dependentes quanto a prorrogação de prazo contratual de empregados temporários de prestadores de serviço a unidade técnica manifesta-se favoravelmente desde que observadas as normas de previsão orçamentária e financeiras para o exercício seguinte a pronunciamento ministerial as folhas 17 barra 23 é o relator do senhor a palavra do ministério público de conta para o seu pronunciamento como visto é consulta o diretor presidente da EMURB senhor Edson Rigor Viana Neto acerca da vinculação da empresa municipal de urbanização de Rio Branco ou EMURB ao artigo 42 da LRF análise verificou que embora a autoridade consulente possua legitimidade para espécie a consulta versa sobre caso concreto está desacompanhada de parecer do órgão de assessoria jurídica da origem pelo que propôs o não conhecimento da consulta no mérito respondeu no sentido de que o artigo 42 da lei de responsabilidade fiscal não se refere às empresas estatais dependentes mas que os responsáveis não relacionados ao artigo 20 devem observar outros preceitos da lei a fim de indiretamente não descumprirem o equilíbrio fiscal quanto a prorrogação do prazo do contrato de empregados temporários e prestadores de serviços afirmou ser possível desde que se trate de serviços contínuos ou obras previstas no plano plurianual que esteja de acordo com as previsões orçamentárias e financeiras para o exercício seguinte verifica-se que a consulta não preenche os pressupostos de admissibilidade previstos no parágrafo segundo do artigo 142 do regimento interno da casa e se que embora tenha sido formulada por autoridade legítima versa sobre caso concreto está desacompanhada de parecer do órgão de assessoria jurídica apesar da falta mencionada esta corte já tem acatado indagações similares destacando que a resposta correspondente sustituirá efeito normativo e constituirá prejulgamento de tese mas não do fato ou caso concreto razão porque este ministério público opina pelo conhecimento seu e análise de mérito a lei complementar 101 estabelece normas de finanças públicas para a responsabilidade da gestão fiscal inclusive no âmbito municipal compreendendo as respectivas administrações diretas fundos autarquias fundações e empresas dependentes a sociedade economia mista e as empresas públicas são empresas controladas e podem ser de dois tipos empresa estatal dependente ou não dependente segundo a mesma lei a empresa estatal dependente é aspas a empresa controlada que recebe do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital excluídos neste último caso aqueles provenientes de aumento de participação acionária por sua vez as resoluções do senado de números 40 e 43 de 2001 definem empresa estatal dependente como aspas empresa controlada pelo estado pelo distrito federal ou pelo município que tenha no exercício anterior recebido recursos financeiros de seu controlador destinados ao pagamento de pessoal custeio em geral de capital excluídos neste último caso aqueles para aumento de participação acionária e tenha no exercício corrente autorização orçamentária para recebimento de recursos financeiros com a idêntica finalidade fechaspas desse modo se a empresa pública estiver compreendida no conceito de empresa estatal dependente ela estará sujeita à aplicação dos preceitos da lei de responsabilidade fiscal assim em resposta ao primeiro questionamento do consulente acerca da aplicação do artigo 42 da LRF a IMURB tem-se que tal dispositivo está diretamente relacionado aos chefes dos poderes legislativos executivos judiciários e aos chefes do do ministério público e tribunais de contas embora tal dispositivo não enquadre os responsáveis de outros órgãos a própria lei estabeleceu normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal obrigando a União aos estados ao Distrito Federal e aos municípios compreendendo inclusive as respectivas administrações diretas fundos autarquias fundações e empresas estatais dependentes como já foi dito nesse sentido os responsáveis pelos órgãos não citados pelo artigo 20 da lei inclusive os das empresas dependentes devem observar as ações e medidas pela lei de responsabilidade fiscal notadamente a do artigo 42 evitando contrair obrigações de despesas sem que haja suficiente disponibilidade financeira de caixa a fim de garantir o equilíbrio das contas públicas quanto ao segundo questionamento que trata do prazo temporal a ser estabelecido pela empresa pública em relação ao artigo 42 da LRF entendemos que a verificação da norma específica deve ser feita apenas no último ano de mandato dos titulares dos poderes e órgãos descritos no artigo 20 da lei 101 como dito anteriormente os responsáveis pelos órgãos não citados no dispositivo acima ou anteriormente dito devem obedecer as demais normas estabelecidas pela lei de responsabilidade fiscal assim considerando que a EMURB está vinculada à Secretaria de Obras Viação e Urbanização do município de Rio Branco bem assim que a nomeação ao cargo de diretor-presidente da empresa ocorre livremente pela escolha do chefe do Poder Executivo infere-se que a empresa dependente deve obedecer ao mesmo prazo do titular do Poder Executivo Municipal estabelecido pelo artigo 42 da lei de responsabilidade fiscal em outras palavras o que se busca evitar é que no encerramento do mandato os responsáveis dos poderes executivos legislativos judiciais e seus respectivos órgãos e o Ministério Público assumam compromissos que devam ser honrados pelo seu sucessor segundo Carlos Maurício Figueiredo Marcos Nóbrega abre aspas esses dispositivos chamados de restrições de final de mandato encontram lastro na contratação de abusos fiscais cometidos na história recente brasileira por agentes políticos que inviabilizam a gestão seguinte através da prática disseminada de assumir compromissos sem a correspondente disponibilidade financeira o que tange ao terceiro e último questionamento ou seja se a prorrogação de prazo do contrato de empregados temporários e prestadores de serviço em 31 de 12 de 2016 se enquadraria como ato de contrair despesa que não possa ser cumprida integralmente no exercício na forma do artigo 42 da lei de responsabilidade fiscal não devemos confundir a prorrogação de prazo de contrato que é dentro do exercício seguinte com determinada obrigação de despesa que não possa ser cumprida dentro do exercício ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que possua disponibilidade financeira para esse efeito o que a lei de responsabilidade fiscal exige em seu artigo 42 para assunção de obrigação nos dois últimos quadrimestres do último ano de mandato ou legislatura cuja despesa não possa ser paga ser paga no mesmo exercício financeiro ou tenha parcela ser paga no exercício seguinte é que tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa que se busca salvaguardar o novo gestor de assumir o mandato com dívidas da gestão anterior sem a existência de recursos para o seu pagamento dessa forma não há nenhuma vedação a prorrogação de contratos já existentes em razão do encerramento do mandato do titulado poder ou órgão relacionado nos artigos primeiro segundo e terceiro da lei de responsabilidade fiscal sobretudo quando se tratar de serviços contínuos ou obras previstas no plano plurianual desde que observadas as demais normas da lei de responsabilidade fiscal principalmente aquelas relativas ao impacto orçamentário financeiro como bem destacado pela área técnica se determinado contrato tem duração de janeiro de 2006 a janeiro de 2007 por exemplo a despesa gerada no ano de 2016 deverá ser custeada pelo orçamento de 2016 conforme o artigo 35 da lei 4.320 4.320 para tais despesas deve ser aportada a disponibilidade de caixa suficiente para o seu custeio assim a assunção de obrigação deve ser estimada e devidamente adequada com as previsões orçamentárias e financeiras sendo que no caso de despesa obrigatória de caráter continuado os atos que criarem ou aumentarem a despesa também deverão demonstrar a origem dos recursos para o seu custeio dito isso registra-se que o aumento da despesa com o pessoal sem observância desses preceitos acarretará a nulidade do ato nos termos do artigo 21 parágrafo único da multicitada lei a pena de reclusão de 1 a 4 anos a quem ordenar autorizar ou executar o respectivo ato conforme a lei 10.028 ante o exposto a procuradora Ana Helena opina pelo encaminhamento de resposta com base no relatório técnico aliado as considerações deste pronunciamento após o arquivamento feito é o parecer com a palavra o nobre conselho relator para proferir seu voto senhor presidente diante da análise realizada pelo nobre procurador eu vou direto ao voto que está consubstanciado nos argumentos lançados pelo corpo técnico e pelo parecer do ministério público especial atuante nesta costa de contas primeiro a empresa pública compreendida no conceito de empresa estatal dependente se sujeita a aplicação dos preceitos da lei de responsabilidade fiscal segundo o artigo 42 da lei de responsabilidade fiscal está diretamente relacionado aos chefes dos poderes legislativo executivo judiciário ministério público e tribunais de contas e muito embora o referido dispositivo não enquadre os responsáveis de outros órgãos a própria lei de responsabilidade fiscal estabeleceu normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal obrigando a união aos estados ao distrito federal e aos municípios compreendendo inclusive as respectivas administrações diretas fundos autarquias fundações e empresas estatais dependentes terceiro a EMURB é vinculada à secretaria de obras via ação e urbanismo da prefeitura municipal de Rio Branco como também a nomeação ao cargo de diretor presidente da empresa ocorre livremente pela escolha do chefe do executivo municipal tem-se que a mesma é uma autarquia dependente devendo observar as ações e medidas estabelecidas pela lei de responsabilidade fiscal normalmente o artigo 42 quarto não existe nenhuma vedação à prorrogação de prazo contratual independentemente do encerramento do mandato titular do poder do titular de poder ou órgão relacionado ao artigo primeiro para o segundo e terceiro da lei complementar número 101 de 2000 no entanto deve ser observado o previsto no artigo 57 da lei 8.666 barra 93 bom e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos presentes autos é o é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto o relator conselheiro conselheiro antônio cristóvão com o relator senhor presidente conselheira do siné benício conselheira naluaria com o relator conselheira 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 maria de jesus com o relator decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 22.151 continua como relator nobre conselheiro ronald polanco a quem conselheira a palavra trata-se da prestação de contas da secretaria de estado da polícia civil de polícia civil referente ao exercício orçamentário financeiro de 2015 de responsabilidade de carlos flávio gomes portela richard secretário de estado da polícia civil a época análise técnicas as folhas 37 a 51 e conclusivos 76 a 85 devidamente citados o gestor e a contadora se manifestaram parecer ministerial as folhas 89 é o relatório do senhor presidente falar o ministério de contas para o seu pronunciamento trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão à frente da secretaria de estado de polícia civil em 2015 sob a tutela do senhor carlos flávio gomes portela richard contabilizada pela senhora maria de fatima ferreira costa cuja instrução constatou algumas incorreções conforme lista de folhas 49 e 50 citado o gestor e a contadora a resposta de ambos saneou parte do apurado mas deixou confirmar sobre os contratos de locação de veículos números 88 de 2012 e 68 de 2014 os seguintes desacertos falta de análise técnica no processo de pagamento de despesas realização de pagamentos sem o despacho de autorização do ordenador ausência de notas fiscais na execução de pagamentos e pagamento de despesas sem exigência de comprovação por parte da contratada de regularidade fiscal em desacordo com a lei 8666 mais precisamente artigo 29 e artigo 55 item 13 nessas condições sugerimos o seu julgamento como regular com ressalva até o outro item 2 do artigo 51 da lei complementar 39 visto que as falhas catalogadas apesar de relevantes não ocasionaram quantificação de danos ao erário nessa classificação opinamos portanto por seu julgamento como regular com ressalva que eu parecia excelente com a palavra o relator para proferir seu voto voto senhor presidente nos termos do artigo 51 inciso 1 da lei complementar estadual número 38 barra 9 3 pela emissão de acordo considerando regular a prestação de contas de estado de polícia civil referente ao exercício orçamentário financeiro de 2015 de responsabilidade de carlo flávio gomes portela richard secretário de estado de polícia civil a época e logo pelo arquivamento dos autos dos presentes autos senhor presidente é o voto em votação conselheiro José Augusto com a excelência conselheiro Antônio Cristóvão com a relator conselheira Dulcina Benício com a relator conselheira Nalu Maria com o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus com o relator decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 14.130 continua como relator nobre conselheiro Ronald Polanco quem conceda a palavra trata-se de consulta formulada pelo senhor James Pereira da Silva na época prefeito do município senador Guilmar quanto a possibilidade de pagamento de férias remuneradas e gratificação natalina aos agentes políticos de cargo eletivo ou não aqui prefeito vice-prefeito e secretários municipais indago consulente conforme folha 3 agente político de cargo eletivo ou não no caso secretários tem direito ao gozo de férias remuneradas e ao recebimento e gratificação natalina a nossa inspetoria emitiu parecer as folhas 07 barra 10 manifestando pela impossibilidade de pagamento das referidas vermas sobre o argumento em que o artigo 39 parágrafo 4 da Constituição Federal de 88 admite tão somente o pagamento da remuneração dos agentes políticos através de subsídio fixado em lei para percepção em parcela única vedando-se o acréscimo de qualquer gratificação adicional abono prêmio verbo de representação ou outra espécie remuneratória parecer ministerial as folhas 17 barra 23 relatório do senhor presidente com a palavra do ministério público de contas para o seu pronunciamento trata-se de consulta do senhor James Pereira da Silva então prefeito de senador gambar sobre o cabimento do pagamento de férias remuneradas e gratificação natalina aos agentes políticos de cargos eletivos ou não secretários municipais o processo foi instruído pela segunda IGCE que respondeu no sentido que a gratificação natalina e o adicional de férias não podem ser pagos aos agentes políticos já que a remuneração destes constitui-se de subsídio fixado em parcela única vedando-se o acréscimo de quaisquer outras parcelas conforme o 4º artigo 39 da Carta Federal preliminarmente a consulta foi formulada por autoridade legítima e embora não tenha sido instruída como parecido o órgão de assistência jurídica foi acatada por unanimidade na sessão ordinária do dia 28 de 7 de 2010 antes de tudo convém fixar alguns conceitos fundamentais para a correta interpretação do regramento constitucional que disciplina as questões expostas começando a lembrar o magistério de Carlos Maximiliano que diz aspas deve o direito ser interpretado inteligentemente não de modo que a ordem legal envolva um absurdo prescreva inconveniências bater a conclusões inconsistentes ou impossíveis fecha aspas além disso a interpretação de qualquer dispositivo constitucional não pode ser meramente literal indispensável que seja sistemático isto é deve abranger a constituição como um todo aberto observando os princípios as normas e os valores jurídicos fixando-lhes o alcance conciliando as presentes contradições estabelecendo as analogias e similaridades para buscar a solução mais correta das questões suscitadas considerando o avançado da hora e os processos que temos ainda em pauta e a extensa argumentação a favor de uma conclusão lógica vou deixar de estão nos autos vou deixar de defender a doutrina e a jurisprudência que embasaram o entendimento da colega Ana Helena sobre as respostas cabíveis à presente demanda dizendo que antes o exposto e o consignado neste parecer entende sua excelência que os benefícios de férias e décimo terceiro são de ordem geral extensíveis a todos os trabalhadores e servidores não havendo qualquer impeditivo de que observadas as demais cautelas aplicáveis à espécie como os limites e a anterioridade a lei possa estender tais verbas aos agentes políticos que estão em sentido amplo categorizados como servidores públicos é o parecer é o resumo do parecer com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir seu voto senhor presidente com o mesmo olhar do novo procurador eu vou direto ao voto primeiro pela possibilidade dos poderes legislativos dos municípios instituir por meio de lei específica o pagamento de texto de férias e décimo terceiro salário aos agentes políticos de cargos eletivos ou não os não são secretários municipais pela notificação ao consulente do resultado deste julgamento e logo pelo arquivamento dos presentes autos eu voto senhor presidente agradeço o nobre conselheiro relator vamos a votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Cristóvão com relator conselheira do Siné Benício com relator conselheira Analu Maria com relator conselheira Maria de Jesus acompanho o voto decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto o nobre conselheiro relator passamos agora ao processo 20.333 tem como relator nobre conselheira Dulce Benício de Araújo quem conceda a palavra obrigado senhor presidente senhor procurador chefe doutor Mário Sérgio senhoras conselheiras senhores conselheiros tratos altos da prestação de contas da secretaria de Estado de Desenvolvimento Social o exercício de 2014 o responsável senhor Antônio Torres a prestação de contas foi enviada eletronicamente a esta corte dentro do prazo estabelecido encaminhado a dar e após análise manifestou-se pela citação que foi feito trazendo o gestor nos autos suas justificativas encaminhados mesmo ao Ministério Público de Contas o ilustre procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça se manifestou nos autos as folhas 228 230 é o relatório senhor presidente com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento a prestação de contas em mesa a prestação de contas de gestão foi encaminhada tempestivamente a corte e tem a responsabilidade do senhor Antônio Torres secretário do Estado de Desenvolvimento Social em 2014 análise constatou em seu desabono após o contraditório as seguintes ocorrências uma emissão de cheque número 85 2006 de 2.474 reais e um centavo maior que a despesa registrada no valor de 2.159 reais e 99 centavos referente ao convênio número 1 de 2014 infringindo o artigo 74 item 2 da portaria interministerial CGU número 507 de 2011 2 ausência de comprovação de despesas com serviços de terceiros pessoa física de 51.096 reais e seis centavos digo serviços de terceiros pessoas jurídicas no valor de 1.588 reais e 81 centavos pagamento de ISS no valor de 1.303 reais e 20 centavos referente ao convênio número 2 infringindo o artigo 74 item 2 da mesma portaria 3 pagamentos de despesas de despesas com INSS não previstas no plano de trabalho nos valores de 2.273 reais e 17 centavos e 877 reais e 30 centavos referente ao convênio número 2 daquele exercício caracterizando desvio de objeto em infringência ao artigo 52 inciso 4 da referida portaria interministerial 4 pagamentos de tarifas bancárias de 78 reais do convênio 2 infringência a item 4 do artigo 52 citado a portaria 5 falta de repasse de encargos remitidos ao credor e INSS imposto de renda no valor de 1.193 reais e 66 centavos e o registro contábil indevido como quitado referente a conta bancária 8.010 dígito 1 junto ao Banco do Brasil infringindo-se o artigo 89 da lei federal 4.320 e caracterizando conduta tipificada no artigo 168 letra A do código penal 6 no encaminhamento de autorização do acesso para consulta aos dados de movimentação bancária contrário a resolução 87 7 no realização do lançamento do material de distribuição gratuita no sistema de gestão de recursos patrimoniais que ocasionou divergência entre o valor registrado no relatório de estoque retroativo sintético agrupado por conta no valor de 60.897 reais e 17 centavos e o valor registrado na conta estoque do balanço patrimonial no valor de 423.227 reais e 21 centavos 8.010 ausência do parecer de controle interno sobre as contas em desacordo com o item 17 do anexo segundo do manual de referência da resolução 87 87 digo melhor exemplo da matéria entende colega Sérgio Cunha pertinentes as alegações de defesa quanto aos itens 1 e 4 quanto ao fato da prestação de contas final do convênio ter sido entregue e analisada no exercício seguinte por outro gestor a responsabilidade por irregularidades cometidas pelos convenentes na execução dos convênios deve ser apurada a cada momento em que se exigia a fiscalização ou a prestação de contas fosse ela parcial ou total cabendo ao gestor da época em que se deu a obrigação providenciar sendo as irregularidades detectadas passíveis de apuração apenas na prestação de contas final do convênio a responsabilidade recai sobre o responsável por sua aprovação que no presente caso não foi o mesmo que assinou o convênio mas quem o sucedeu a resposta digo a responsabilidade do gestor durante a execução do convênio somente subsistirá se houver obrigatoriedade de prestação de contas parcial que não foi o caso ou se o objeto características ou valores envolvidos demandarem um acompanhamento fiscalizatório durante toda a execução do pacto e mesmo nestes casos somente se pode apurar se os objetivos para os quais foi realizado o convênio estão sendo atingidos questões técnicas como as apontadas neste parecer que necessitam de análise de cheques emitidos conferência de notas fiscais e status de conta salvo exceções somente podem ser analisadas quando da prestação de contas final este for o caso nas prestações de contas parciais nos casos onde são constatadas irregularidades ao final do convênio somente haverá responsabilidade do gestor se deixar este de tomar as previdências devidas para a recomposição do erário e responsabilização do conveniente que não ficou demonstrado pela análise por estes motivos considerando que os convênios na sua grande maioria ultrapassam o exercício no qual foram assinados necessitando-se estabelecer ao longo do termo os responsáveis pela assinatura pelo acompanhamento da execução pelas análises das prestações de contas parciais pela análise da prestação de contas final e pelas providências a serem adotadas em caso de irregularidade aqui para otimizar o trabalho de fiscalização esses não sejam analisados junto com as prestações de contas anuais dos órgãos ou poderes mas fiscalizados em procedimentos específicos quanto ao item 7 deixo de sua excelência de propor a notificação do gestor atual para sua correção antes da informação de folha 88 de que a partir de 2015 tal situação foi corrigida desse modo opina-se pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de contas em mesa de responsabilidade do senhor Antônio Torres com base na letra B do inciso 3 do artigo 51 da lei cumprimentar 38 pela aplicação de multa com base no item 2 do artigo 39 da mesma lei pelas ocorrências registradas sob os itens 5, 7 e 8 e pela comunicação do fato noticiado no item 5 a receita federal e ao Ministério Público Federal para as providências que entenderem adotar é o parecer doutor Sérgio Cunha com a palavra a nobre conceder relatora para proferir o seu voto Obrigada senhor presidente assinto o exposto voto nos termos do artigo 51 inciso 3 da linha B da lei complementar estadual número 38 barra 93 pela reprovação da prestação de contas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social relativo ao exercício 2014 de responsabilidade do senhor Antônio Torres considerando-a irregular em razão do não recolhimento de encargos retidos de contratado no valor de R$ 1.193 R$ 1.66 pela fixação de multa prevista no artigo 89 incisos 1º e 2º da lei complementar estadual número 38 barra 93 combinado com o artigo 139 incisos 1º e 2º do regimento interno do Tribunal de Contas do Estado do Acre do Acre do Acre do Acre do Acre do Acre gestor acerca das de Resalvas detectadas quais sejam ausência de autorização de acesso para consulta aos dados de movimentação bancária não lançamento no relatório de estoque retroativo sintético agrupado por conta do montante de R$ 423.227,21 despendido com a distribuição gratuita de materiais e ausência de parecer expedido pelo controle interno pela remessa de notificação ao atual gestor da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social para conhecimento do teor da presente decisão e adoção das medidas necessárias para correção das falhas apontadas especialmente quanto ao débito existente na conta 8010 dígito 1 da agência 3555 do Banco do Brasil no montante de R$ 1.193 e R$ 66 sob pena de responsabilidade bem como para a realização de tomada de contas especial para apurar regularidade ou não da aplicação de recursos públicos nos convênios número 01 de 2014 firmado com o educandário Santa Margarida e 02 de 2014 pactuado com a Prefeitura de Itaroacá de tudo dando ciência a esta corte de contas no prazo de 90 dias inclusive sobre eventual ressarcimento horário e responsabilização aos que deram causa ou prejuízo por ventura observado pela remessa do acordo que vier a ser proferido a DAF para acompanhamento e ao senhor secretário de Estado de Planejamento considerando o disposto no parágrafo primeiro do artigo terceiro do decreto estadual número 3024 de 2011 remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias é o voto senhor presidente em votação em votação conselheiro José Augusto com a relator conselheiro Antônio Cristóvão com a relator 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 de Araújo a quem conceda a palavra obrigado senhor presidente os autos tratam de processo autônomo autuado após solicitação da DAF por comunicação interna de número 096 de 15 de março de 2016 para que fosse analisado o pregão presencial 054 de 2015 da prefeitura de Itaroacá destinado ao registro de preços para aquisição sob demanda de material de expediente após a distribuição dos autos em 17 de março de 2016 e posterior envio à DAF o Lincoln após diligência se manifestou pela aplicação de multa aos senhores Rodrigo Damasceno Catão em razão da previsão de cláusula de Italícia que restringiu a competitividade do certame de pagamento antecipado no valor de 10.205 a empresa JTL limitada e registro de preço de determinado item em valor superior ao praticado no mercado Carlos Gomes de Souza tendo em vista o pagamento antecipado no valor de 10.205 a empresa aqui já citada e Fábio de Araújo Freitas em razão da previsão de cláusula que restringiu a competitividade do certame e registro de preço de determinado item em valor superior ao praticado no mercado realizada a citação por meio do Diário Eletrônico de Contas de número 433 de 20.20 de julho de 2016 e de mandado recebido em 8.20 de agosto de 2016 a defesa foi apresentada apenas pelo Sr. Carlos Gomes de Souza as folhas 118-126 e sobre a qual a 2ª IGCE em relatório de análise técnica complementar se manifestou ratificando o relatório técnico preliminar as folhas 131-138 Ministério Público de Contas por meio de ser procuradora doutora Ana Helena de Zervedo Lima pronunciou-se as folhas 143-145 acompanhando a manifestação técnica que é o relatório com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento trata-se de fiscalização do pregão presencial número 54 de 2015 realizado pela Prefeitura de Taravacá cujo objeto é o registro de preços para aquisição de material despediente análise constatou a existência da seguinte inconsistência fixação do prazo exíguo de dois dias para entrega do material registro de preços e posterior homologação do valor superior ao praticado no mercado para o item 87 vim como pagamento realizado antes da entrega do objeto pelo que sugeriu a citação dos responsáveis e a aplicação de multas caso não apresentassem respostas foram citadas para a defesa o senhor Rodrigo Damasceno Catão então Prefeito Fábio de Araújo Prefeitas Pregoeiro Carlos Gomes de Souza Secretário Municipal sendo que apenas este último aproveitou a oportunidade o relatório conclusivo verificou que os argumentos não foram suficientes para sanar as irregularidades apresentadas no pregão 54 pelo que sugeriu a responsabilização dos senhores Rodrigo Damasceno Catão Fábio de Araújo Freitas e Carlos Gomes de Souza analisando o procedimento verifica-se de fato que a fixação de dois dias para a entrega dos itens licitados é irregular e restringe o universo dos licitantes privilegiando apenas os comerciantes locais embora a definição do prazo de entrega do material seja uma ação discricionária do ente municipal registra-se que para a fixação deste prazo o órgão licitante deve se atentar para a ampla competitividade para a realidade do mercado levando em conta a localização geográfica do município e o tempo que o fornecedor disporá entre o recebimento da ordem de compra e a efetiva entrega das mercadorias considerando a separação dos produtos licitados o carregamento e o deslocamento por isso a importância da administração pública nos exercícios de suas atividades pautar-se por um planejamento de forma a não submeter o licitante vencedor a súbitas necessidades colocando-o em eterno estado de prontidão para atender as demandas em prazo demasiado exíguo assim a exigência do edital do programa presidencial 54 afronta a competitividade e a razoabilidade sendo contrária portanto aos princípios do artigo 3º da lei 8666 ademais como bem destacado pela área técnica após consulta aos preços praticados pela administração estou comprovado que o item 87 referente a papel para fax foi adjudicado e homologado pelo ente municipal com valor superior ao praticado no mercado segundo relatório do sistema GRP o preço médio da unidade da bobina de papel para fax é 5 reais e 86 centavos valendo destacar inclusive que a polícia civil adquiriu o item em 15 de janeiro de 2016 pelo preço unitário de 5 reais e 15 centavos utilizando-se como referência o preço unitário de 5 reais e 86 centavos multiplicado por 12 unidades quantidade de uma caixa chegaremos ao preço médio da caixa de 70 reais e 32 centavos ao passo que a prefeitura homologou este item com preço de 104 reais confirmando o sobrepreço de 33 reais e 68 centavos por caixa e por consequência caso sejam adquiridas as 120 caixas registradas num dano ao horário de 4.210 reais além disso constado-se através da nota de empenho 4.771 da nota de pagamento 4.901 da transferência bancária da declaração da empresa JTI limitada e da nota fiscal 627 que o ente municipal realizou o pagamento da quantia de 10.205 reais antes da entrega do material de expediente solicitado contrariando o próprio edital e a lei 8666 além da lei 4.320 a justificativa de que a administração a administração afetou o tal pagamento com vistas a não deixar pendências para o exercício seguinte por si só não sana a mencionada irregularidade isso porque a própria legislação previa a inscrição de restos a pagar conforme o artigo 36 da lei 4.320 vale registrar também que os responsáveis não apresentaram nenhum outro argumento capaz de sanar ou justificar as irregularidades verificadas entre o exposto doutora Nelena Opina pela aplicação de multa ao senhor Rodrigo Damaceno Catão prefeito a critério do plenário em razão das graves infringências a norma legal ela encada-se neste parecer nos termos do inciso segundo do artigo 89 da lei orgânica da corte pela aplicação de multa ao senhor Fábio de Arojo Freitas pregoeiro também a critério do plenário com base na mesma regência e também aplicação de multa ao senhor Carlos Gomes de Souza em razão do pagamento antecipado de 10 mil reais de 205 10 mil 205 reais conforme também aquela mesma regência e pelo encaminhamento de cópia da decisão ao doutor Ministério Público do Estado para conhecimento e adoção de medidas que entender cabíveis eu parecia com a palavra a nova conselha relatora para proferir o seu voto obrigada senhor presidente e assim dado o avançado da hora considerando a manifestação da DAFO e do Ministério Público de Contas eu voto pela aplicação de multa aos gestores relacionados ao senhor Rodrigo Damasceno Catão no valor de 7.140 reais ao senhor Carlos Gomes de Souza no valor de 3.570 reais ao senhor Fábio de Araújo Freitas ex-pregoeiro no valor de 3.570 reais todos devem ser recolhidos recolhidas as multas em favor do tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias na hipótese de descumprimento deverá ser prosseguida sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23, terceiro e 63, segundo da lei complementar estadual número 38 barra 93 pelo envio do acórdão à atual gestora do município de Tarauacá para conhecimento e observância da lei 8666 barra 93 especialmente o artigo terceiro parágrafo primeiro bem como dos contratos firmados pela municipalidade e capacitação de seus servidores para atuar em infiel cumprimento às avenças firmadas e ao ordenamento jurídico vigente considerando o apurado nesses autos ao Ministério do Estado do Acre para providências e remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto acompanho senhor conselheiro Antônio Cristóvão acompanho a relator conselheiro Ronald Polanco acompanho a relator conselheira Nalu Maria com a relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relator passamos ao processo 20.351 tem como relator a nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra senhor presidente senhores conselheiros nosso procurador senhoras conselheiras é a prestação de conta da Secretaria de Estado de Segurança Pública prestação responsável ao senhor Hildo Reni Gerber a prestação de conta da Secretaria de Segurança Pública exercício de 2014 houve toda a análise por parte de nossa IGCE teve toda a relação de responsáveis o responsável pela elaboração dos demonstrativos o gestor enviou os relatórios circunstanciados a documentação de autorização de acesso para consulta dos dados de movimentação bancária verificou o demonstrativo que trata sobre saldo total de restos a pagar cancelados houve toda uma instrução que houveram ele foi citado o senhor Reni Gleber Hildo Reni Gleber foi citado ele aproveitou e fez a defesa nossa primeira IGCE de novo emitiu relatório técnico e o Ministério Público de Contas por meio de sua ilusprocuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima pronunciou-se a folha 207-209 é o relatório senhor presidente com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento presente matéria tem a responsabilidade do senhor Hildo Reni Gleber foi encaminhada fisicamente por seu sucessor em 28 de abril de 2015 e em mídia magnética no dia 27 de maio daquele ano em desacordo com o prazo da resolução 87 análise inicial verificou em seu desabono as seguintes inconformidades ausência de inventário de bens imóveis ausência de 1 milhão 659 mil 152 reais 53 centavos entre o somatório dos valores do demonstrativo das obras contratadas concluídas no exercício e do demonstrativo das obras contratadas em andamento em relação ao montante apresentado no demonstrativo da despesa por classificação econômica na relação de liquidação envio de dois demonstrativos de recursos recebidos que apresentaram divergência de valores na opção de desembolso exercício e que não constam no balanço financeiro pagamento de 521 mil 488 reais em favor da empresa Machado e Silva Limitada sem constar no demonstrativo de licitação e atas no demonstrativo de contratos continuados ou no demonstrativo de adesões ausência do nome do responsável pela contabilidade no rodo dos responsáveis divergência de 4.408.892 reais e 88 centavos entre a somatória da previsão inicial balanço orçamentário mais as suplementações e menos as anulações constantes no relatório sintético dos decretos de abertura de crédito em relação ao valor apresentado na conta previsão atualizada do balanço orçamentário falta de informação quanto aos valores pagos com diárias ausência de aparecer do controle interno sobre as contas da secretaria sugerindo a irregularidade destas contas citado o responsável este através de advogado regularmente constituído apresentou o defeso a conclusão da análise constatou que os documentos novos carregados aos autos sanaram as inconsistências inicialmente catalogadas e sugeriu a aprovação da matéria verifica-se a conformidade dos balanços e demonstrativos contábeis com a legislação pertinente e com os documentos apresentados constata-se também o responsável enviou o novo demonstrativo do rol dos responsáveis constando o nome do responsável pela contabilidade e das diárias especificando os montantes pagos durante o exercício bem como encaminhou o parecer do controle interno sobre as contas da unidade dependente do instrumento particular de folhas 115 e 119 que houve de fato a alteração da razão social da empresa Machado e Silva limitada para estúdio atacadista de produtos de informática limitada que o pagamento realizado de 521.488 reais confere com o informado no sistema SIPAC na lista de empenhos por credor que se refere ao inventário de bens imóveis embora a análise tenha considerado que a portaria da Secretaria do Desenvolvimento Nacional nº 1548 de 2015 estabeleceu 1º de janeiro de 2009 para os estados apresentarem os registros contáveis patrimoniais de mensuração e evidenciação dos bens imóveis ressaltamos que a sua ausência configura falta grave que enfreze os artigos 95 da lei 4.320 que o prazo concedido na citada aportaria desrespeito à mensuração dos imóveis nos moldes ali especificados para fins de consolidação das contas nacionais sob a mesma base conceitual no entanto o gestor apresentou nota explicativa de que a falta de consolidação dos imóveis se encontra a cargo da Procuradoria Geral do Estado fato que merece averiguação na próxima edição da matéria outro sim embora o envio e disponibilização dos dados informações e meio informatizado tenha ocorrido fora do prazo estabelecido na resolução 87 por se tratar do primeiro ano de exigência que sempre necessita de uma fase de adaptação sugerimos considerar esta falha como ressalva desse modo considerando o que dos autos consta a Procuradora Ana Helena opina pela aprovação desta matéria considerando-a regular com ressalva com base no item 2 do artigo 51 da lei complementar 38 valendo as pendências mencionadas como determinação para a correção nas próximas edições da espécie sobre pena de responsabilização eu pareço com palavra nova conselheira relatora para proferir o seu voto senhor presidente é o mesmo voto e eu só vou continuando que pela cientificação do senhor Hildo Reni Gloeber secretário de estado a época acerca do teor dessa decisão a notificação atual secretário de segurança secretário de estado de segurança pública para tentar os prazos de envio das informações do que trata a resolução 87 sobre pena de responsabilidade e após o arquivamento do feito arquivamento após as formalidades de estilo eu voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto acompanha a relatora conselheiro Antônio Cristóvão a relatora conselheiro Ronaldo Polanco acompanha a vota conselheira do cinema benício conselheira Maria de Jesus acompanha o voto senhor decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 22.092 continua como relatora a nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra pois não senhor presidente é a prestação do fundo de aval do estado do Acre exercício de 2015 o responsável é o senhor Sebastião Fernando Ferreira Lima a toda uma análise da nossa primeira IGCE houveram várias notas explicativas a primeira IGCE informa que não concedeu diária no exercício de 2015 o que ficou confirmado houve também ele foi citado e aproveitou a oportunidade estado a se manifestar sobre a defesa juntada aos atos a primeira IGCE omitiu relatório técnico conclusivo no qual concluiu pela superação de todas as questões levantadas no relatório inicial com exceção a diferença de 6.852 92 em depósito de crédito não tomada pelo banco por fim opina pela regularidade das contas os autos vieram por redistribuição no dia 27 de janeiro de 2007 conforme verificada a folha e o Ministério Público de Contas por meu insulio procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça pronunciou-se a folha 58 e 59 é o relatório senhor presidente a palavra do Ministério Público de Contas para proferir o seu voto a presente matéria tem perciva a primeira IGCE pronunciou-se as folhas 20 e 27 inicialmente regularmente citado o responsável apresentou defesa a primeira IGCE emitiu relatório complementar não acatando os argumentos apresentados pelo gestor verifica-se que continua o valor de 6.852 reais e 92 centavos bloqueado desde 16 de novembro de 2004 classificado como depósitos e créditos não tomados pelo banco na conta 198 565 de 2004 agência 44 do banco da Amazônia apesar disso na defesa consta que os recursos do fundo de aval foram aplicados em conta e investimento do BASA naquele ano e foram bloqueados pela instituição pela intervenção do banco Santos ademais o gestor informou que tentou ao máximo solucionar a pendência com a instituição financeira e que encaminhou a Procuradoria Geral do Estado para orientações contra as medidas que deviam ser tomadas para reaver os valores bloqueados embora o responsável tenha tomado as providências para sanar a pendência observa que não acostou nenhum documento que demonstrasse a situação atual do processo instaurado pela Procuradoria devendo tal falha ser considerada como ressalva desse modo é a conclusão do colega Sérgio Cunho pela aprovação da prestação de contas em mesa considerando-a regular com ressalva com base no item 2 do artigo 51 da lei 38 cuja pendência deve ser corrigida na próxima edição da matéria sob pena de responsabilização é o parecer após o duto pronunciamento do Ministério Público de Contas com a palavra a nobre conselheira relatora para proferir o seu voto analisando os autos verifique-se em nota explicativa a folha 38 que os recursos do fundo de aval aplicados na conta de investimento no base em 2004 foram bloqueados devido a intervenção no banco do Santos por esse motivo o gestor solicitou o auxílio da PGE para orientações e ainda por entender que o valor de 6.852 e 92 seja de pequena monta razão pela qual passa a considerar como uma ressalva diante do exposto voto pela missão de acordo com o fundamento no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual 38 considerando a regular com ressalva a prestação de conta do fundo de aval do estado do artigo de exercício 2015 de responsabilidade do senhor Sebastião Fernando Ferreira Lima secretário da época científico ao senhor Sebastião Fernando Ferreira Lima responsável pelo fundo de aval do estado do artigo da época acerca dessa decisão e arquivamento do feito após a formalidade de estilo é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto com a relator conselheiro Antônio Cristóvão com a relator conselheiro Ronaldo Palanco acompanho o voto conselheira do Siné Benício com a relator senhor presidente conselheira Maria Jesus acompanho o voto senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 17.419 continua como relatora a nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra o senhor presidente a prestação de contas do Instituto de Desenvolvimento da Educação Profissional Domócio exercício 2012 responsável é o senhor Marco Antônio Brandão Lopes e Iraílto de Lima Souza a documentação foi protocolada mediante ofício assinada pelo senhor Marco Antônio Brandão Lopes diretor-presidente da época dentro do prazo estabelecido por nossa resolução análise técnica procedida pela DAFA terceira IGCE apurou várias situações o relatório circunstanciado o rodo responsável o orçamento o orçamento que estimou no montante de 28 milhões 498 500 mil foi feita a análise da despesa corrente de capital a celebração de convênio as diárias regularmente citado sendo aproveitada a oportunidade de defesa e instado a se manifestar sobre a defesa juntada aos altos a terceira emitiu relatório técnico conclusivo a folha 413 a 424 na qual concluiu que a justificativa e os documentos apresentados não trouxeram elementos suficientes que sanasse a totalidade das irregularidades e falhas apuradas no relatório técnico inicial as folhas 429 433 o ministério público de contas junto a esse tribunal de contas manifestou-se em pronunciamento da lava do excelentismo o senhor procurador Sérgio Cunha Mendonça é o relatório senhor presidente com a palavra o ministério público de contas para o seu pronunciamento é a prestação de contas até e prestiva dos responsáveis pelo instituto Dom Moacir em 2012 teve no primeiro período três meses o senhor Irailton de Sousa Lima e depois o senhor Marco Antônio Brandão Lopes e como coordenador de material e patrimônio o senhor Eudes Maia de Aguiar a segunda gestão pronunciou-se as folhas 338 a 363 e 413 e 424 houve citação do coordenador de material e patrimônio e dos diretores e apenas os senhores Irailton de Lima e Eudes Maia de Aguiar se manifestaram conforme certidão a análise da terceira IGCE constatou após a fase de contraditório as seguintes falhas e irregularidades número 1 a ausência da emissão de parecer sobre as contas do instituto em contrariedade aos artigos 70 e 74 da constituição federal também da resolução 62 2 a ausência dos demonstrativos por conta bancária das aplicações financeiras 3 a ausência da atualização do inventário analítico de bens imóveis 4 a inconsistência entre os valores dos bens imóveis registrados no balanço patrimonial e no inventário geral com uma diferença menor de 16.220 reais 70 centavos 5 a divergência entre os valores informados no demonstrativo de obras e os valores do anexo 2 da lei federal 4.320 despesas segundo correspondente a despesas segundo as categorias econômicas a título de obras e instalações no valor de 156.449 reais e um centavo em desacordo com o artigo 16 da resolução 62 vigente à época verifica-se que em relação ao item 1 não houve manifestação do gestor responsabilizado mantendo inalterada a irregularidade pela não integralidade da documentação encaminhada quanto ao item 2 foi requisitado ao gestor através do ofício 655 o demonstrativo das aplicações financeiras com a movimentação dos valores aplicados resgatados e os rendimentos oferidos no exercício em questão além de não responder corretamente ao ofício enviando outro demonstrativo o gestor não trouxe defesa para os autos mantendo a irregularidade citada quanto ao item 3 toda a movimentação ocorrida na conta de bens imóveis foi comprovada pela documentação de suporte entretanto o inventário geral e atualizado não foi enviado de forma completa contudo apesar dos esclarecimentos a área não considerou o item sanado mantendo a ressalva tendo em vista que o inventário físico dos bens imóveis não foi enviado corretamente pela instituição entendo diz o colega Sérgio Cunha que a justificativa apresentada sana falha no entanto é recomendado ao gestor que siga as orientações contáveis em relação ao item 4 verifica-se que há divergência no valor dos bens imóveis registrados no balanço patrimonial e no inventário geral com uma diferença como já dita de 16.220 reais e 70 centavos entretanto tendo em vista que o cronograma de atualização do inventário de bens imóveis do estado estabelecido pela instrução normativa número 3 da SGA de 3 de janeiro de 2013 conformidade com os decretos anteriores sobre a matéria instituiu 31 de dezembro daquele ano para o instituto do Moacir GREC para promover possíveis ausências ou inconsistências remanescentes o que se deverá apurar nos autos da prestação de contas relativas ao exercício de 2013 essas contas são de 2012 por fim a ressalva do item 5 diz respeito a divergência de valores entre o demonstrativo das obras contratadas e o anexo 2 da lei 4.320 indicando inconsistência nos demonstrativos da prestação de contas em referência a qual o gestor responsabilizado quedou-se inerte portanto opina-se pela emissão de acordo considerando irregular a presente matéria com base na letra B do item 3 do artigo 51 pelas irregularidades noticiadas nos itens 1 e 2 acima ou antes o item 5 listado deverá ser objeto de correção nas próximas edições sobre pena de responsabilidade e pela aplicação de multa ao senhor Marco Antônio Brandão Lopes diretor depois de 5 de abril daquele exercício pelas falhas apontadas nos itens 1 e 2 desse parecer que configuram grave infringência à norma legal é o parecer uma palavra nova para a relatora para proferir seu voto pois não senhor presidente a prestação de conta do instituto o instituto de desenvolvimento de educação profissional do Moacir referente ao exercício 2012 ingressou nesse tribunal dentro do prazo regulamentar que rege a matéria conforme resolução TCE 62 inciso 2 com base no que foi apurado pela DAF terceiro IGCE de tudo que consta nos autos escreva abaixo as seguintes falhas e propriedades a ausência da emissão de parecer sobre as contas do instituto e sobre essa questão nós temos vários acordos aqui já votar decisões já no plenário coloco aqui 6.705 de 2010 9.369 de 2015 7.034 de 2010 7.104 de 2011 onde sobre esse item nós temos decidido regular com ressalva ausência dos demonstrativos por conta bancária das aplicações financeiras do exercício de 2004 também um acordo 6.705 de 2010 a gente também vota como regular com ressalva ausência de atualização de inventário analítico bem móveis e imóveis inconsistência entre os valores dos bem móveis registro no balanço patrimonial comparado com o inventário geral dos bens móveis e faz seu exposto voto pela emissão de acordo com fundamento no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar 38 considerando a regular com ressalva a prestação de conta do instituto de desenvolvimento da educação profissional do Moacir de responsabilidade dos senhores Iraílto de Lima Souza e Marco Antônio Brandão López diretor presidente do instituto em períodos diferentes durante esse 2012 dá ciência aos senhores Iraílto de Lima Souza e Marco Antônio Brandão López o resultado dessa decisão pela notificação do atual diretor ou diretora presidente do instituto de desenvolvimento da educação profissional do Moacir para tomar conhecimento dessa decisão e do apurado pela DAF T3GSE a fim de que promova as correções que a beificada ainda persiste para as próximas edições na matéria e de tudo dando-se esse tribunal de conta sob pena de responsabilidade nos termos da legislação em vigor após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheira José Augusto propõe o voto conselheira Antônio Cristóbal com a relatora conselheira Ronald Palanco com a relatora conselheira do Siné Benício com a relatora conselheira Maria de Jesus com a relatora decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora senhor presidente questão de ordem antes eu trago aqui um processo extra pauta dada a urgência de uma revogação de uma cautelar que eu gostaria depois de ouvir o ministério público botar em pauta ouço o ministério público de acordo de nobres pares também conselheira José Augusto conselheiro Ronald Palanco conselheira do Siné conselheira Maria de Jesus conselheiro Antônio Cristóvão está com a palavra obrigado senhor presidente trata-se o processo de inspeção da comunicação interna 30 de 2017 em relação a prefeitura municipal de Santa Rosa do Puro sobre o concurso público editais número 01 02 03 de 2017 que este conselheiro após ser ratificado pelo pleno estava com 66,16% da receita corrente líquida ou seja acima 12,16% das despesas máximas permitidas com gasto pessoal essa corte tomou a posição de cautelarmente suspender esses editais e foi ratificado pelo pleno após a ratificação do pleno o senhor prefeito foi notificado para apresentar esclarecimentos e assim então o prefeito fez apresentou esclarecimentos as folhas 43 a 51 com a documentação anexa de folha 52 a 121 analisado pela DAFO a DAFO chegou ao entendimento que o prefeito com as documentações encaminhada seu gasto limite com pessoal caiu para 50 ponto 49 por cento o ministério público se manifestou as folhas 150 e 151 dos autos o relatório senhor presidente com a palavra o ministério público de contas para fazer a sua pronunciamento melhor dizendo manifestação trata-se de fiscalização da contratação de 209 servidores de diversos níveis escolares por parte de Santa Rosa do Porus conforme os editais 1 e 2 deste ano diante das informações da DAFO que a última remessa de dados da unidade apontava 66,16% de comprometimento da base de cálculo com despesa de pessoal foi expedida a decisão cautelar de determinação de suspensão de todos os atos daqueles seletivos endossada por este ministério público e ratificada pelo plenário em 9 de fevereiro a defesa da origem alega necessidade emergencial e temporária de atendimento a serviços essenciais como saúde educação e obras sobre pena de demandas judiciais para tanto tendo fundamento na lei local número 1 e tem apenas autógrafo nos autos sustenta ainda o responsável que providenciou a suspensão dos certames inclusive do de número 3 e postula a reconsideração da medida compromete-se ainda a atualizar os dados perante esta corte e informa que a despesa referida a despesa se encontra a 46% da base de cálculo conforme fonte de sua assessoria contábil argumenta que as contratações não acarretarão aumento numérico de pessoal visto que foram exonerados 270 temporários da gestão anterior suscita o acolhimento das justificativas e a realização dos seletivos em foco e alternativamente as condições deste controle para a conclusão dos mesmos a segunda GCE por sua vez checou que a despesa está a 50,49% da receita da base de cálculo que a autoriza a fazer as contratações assim sendo e desde que publicada a referida norma que se vai referir a contratações temporárias reconhece a validade dos certames e sugere a revogação da cautelar proferida com efeito estando a despesa com o pessoal abaixo de 90% do seu limite endossamos a conclusão técnica no sentido da revogação da medida cautelar emitida estando correta a pretensão administrativa em causa isto posto e apenas cobrada na nossa opinião a lei local de temporários que só consta o autógrafo dela nos autos e ainda a subsequente criação de cargos efetivos e concurso público para investidura nas áreas básicas da municipalidade em prazo de ser fixado e se a LRF permitir cabíveis o arquivamento destes autos eu acho que esta parte aqui tendo em vista a futura lei de terceirização talvez até reste prejudicada desse pronunciamento não faz muito tempo foi no dia 15 mas as coisas já mudaram é o parecer com a palavra o nobre conselheiro Antônio Cristóvão relator decisão inicialmente cabe salientar que a decisão cautelar foi proferida no intuito de resguardar não só o horário municipal mas garantir que a legislação vigente e os princípios constitucionais que regem a administração pública fossem obedecidas na análise da consideração dos documentos apresentados pelo gestor após a sua notificação assim como a análise técnica procedida pela DAF as folhas 139 a 145 verifica-se que a despesa com o pessoal do Poder Executivo Municipal de Santa Rosa do Porus foi reduzida de 66,16% para 50,49% da receita corrente lida conforme determina as folhas 144 ante o exposto considerando que as despesas de pessoal encontram-se abaixo do limite de 54 previsto na linha B do artigo 20 da lei complementar federal 101 e ainda considerando a necessidade de garantir o início do ano detivo nas escolas municipais determino a revogação da medida cautelar proferida as folhas 38 e 39 autorizando a Prefeitura Municipal Santa Rosa do Porus a realizar o concurso publicificado de 2017 imediata notificação do Prefeito Municipal Santa Rosa do Porus Sr. Francisco Dias Fernandes da Corsa para tomar ciência dessa decisão devendo obedecer as providências feitas pela DAF as folhas 139 145 e não abrir outro concurso público até que consolidação das despesas de pessoal no relatório de gestão fiscal comunicação a DAF para acompanhamento das despesas de pessoal da Prefeitura Municipal Santa Rosa do Porus eu trago ao pleno para ratificação porque essa decisão eu já fiz monocraticamente no dia 17 publicada no Diário Oficial no dia 20 do 3 é a decisão da suspensão cautelar senhor presidente em votação conselheira José Augusto quanto a suspensão da cautelar conselheiro Ronald Polanco relator conselheira do Sinéria conselheira Nalu Maria com o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus com o relator decisão decidiu-se por unanimidade pela suspensão da cautelar com o voto conselheiro relator senhor presidente eu também trago extra pauta ao processo 23.604 que também dada a urgência por se tratar de uma medida cautelar eu gostaria de se submeter a este pleno eu ouço o Ministério Público muito de acordo nobre conselheiro José Augusto o pleno continua então está de acordo estão com a palavra a nobre conselheira Maria de Jesus obrigada senhor presidente senhoras conselheiras senhores conselheiros nobre procurador trato o processo instaurado a partir da representação formulada pela pessoa jurídica multigrafa indústria gráfica editor e comércio EIRELI onde argumenta que o pregão presidencial número 2 da prefeitura de Plástico com data marcada para o dia 17 de fevereiro de 2017 restringe a ampla competitividade e o direciona ao número muito reduzido de empresas a participar do processo o referido certame tem como objetivo o registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em prestação de serviços gráficos e de publicação de atos oficiais em jornais de grande circulação do estado do Acre isto é ressaltar que o denunciante primeiramente ingressou com pedido de impugnação ao certame porém o gestor por meio da comissão de licitação respondeu desconsiderando o pedido por entender que inexiste legalidade na realização do pregão a DARFA através do grupo de trabalho Lincoln constatou em análise preliminar que o pregão presencial para o registro de preços da prefeitura de Plas de Castro possui as seguintes irregularidades primeiro adoção de critério de julgamento por preço global em desacordo com os artigos de 15 a 23 da lei número 8.666 barra 93 bem como em discordância com a súmula número 247 TCU e acordo 9.471 de 2016 do plenário desta corte segundo ausência de inserção no sistema Lincoln descumprindo a resolução deste tribunal de número 97 de 14 de maio de 2015 o ministério público de conta manifestou-se as folhas 42 e 43 dos autos com pronunciamento da palavra do senhor procurador Sérgio Cunha Mendonça é o relatório excelência a palavra do ministério público de contas para fazer sua manifestação sem maiores considerações excelência dada a circunstanciada o circunstanciado relato da nobre conselheira Maria de Jesus sobre o caso entende se pronunciando nos autos o procurador Sérgio Cunha estão presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar quais sejam a fumaça do bom direito e o potencial risco de o processo não ser útil ao interesse a que se destina pela suspensão do procedimento citatório em questão com fulcro nas normas vigentes quais sejam item terceiro do artigo 61 item 16 item 10 da lei complementar 38 regimento interno do tribunal artigo 6 item 17 regimento do TCU por empréstimo artigo 276 pela fixação de prazo para manifestação do gestor para querendo prosseguir com o feito corrigir as fases apontadas ou apresentar as justificativas pertinentes pela notificação também do gestor para cumprimento da resolução 97 do tribunal que trata da inserção dos dados no licom sob pena dados de licitações ou de suas inexigências inexigibilidades e dispensas sob pena de multa em caso de descumprimento é o parecer a palavra nobre conselheira relator obrigada senhor presidente então resumindo aqui a decisão pelo que já foi exposto pelo ministério público eu digo que portanto a medida cautelar deve ser deferida em face de estar comprovada as irregularidades dentre elas eu quero destacar que nos lotes dois e três apresentam itens que tem natureza distinta entre si onde no lote três está incluso fornecimento de material de consumo como caderno lápis e outras e outros objetos que são estranho a atividade gráfica esses elementos são determinantes para concluir que o edital está restringindo a competitividade do certame ao agrupar em lotes serviços material de consumo onde o número limitado de empresas poderia fornecer na sua íntegra em desacordo então com o exposto no acordo repito número 9471 do plenário desta corte e a suma 247 do TCU destaca-se ainda que o aviso de licitação do pregão presencial para registro de preço foi publicado no diário oficial do estado número 11.990 no dia 7 de fevereiro de 2017 e até a presente data não foi cadastrado no sistema Lincoln descumprindo assim a resolução número 97 deste tribunal alerta-se para a gravidade deste descumprimento devido a consolidação do sistema Lincoln como canal de transparência das licitações no estado do Acre e a ausência de inserção acaba por afastar potenciais licitantes dos certames bem como dificulta a atividade do controle por esta corte de contas então diante de todo o exposto determinei a imediata e urgente intimação e notificação do prefeito de Plaço de Castro o que foi feito ontem pessoalmente e hoje está publicado no diário de contas para que promova no prazo improrrogável de 48 horas contados a partir do recebimento da notificação a prática de ato administrativo conflito de suspender todos os atos relacionados aos lotes 2 e 3 do pregão presencial por sistema e registro de preço número 2 por ser passivo e de anulação sob pena de incidência pessoal do descumpridor da presente ordem multa diária no valor de 500 reais sem prejuízo da incorrência na prática de crime de desobediência e outros consecutários legais para quem insira no sistema Lincoln também no prazo de 48 horas contadas a partir do recebimento da notificação as informações referentes ao pregão presencial para registro de preço número 2 sobre pena de multa em caso de descumprimento terceiro para que querendo no prazo de 15 dias contados a partir do recebimento da notificação corrija as falhas apontadas ou apresente as justificativas pertinentes acerca do fato noticiado ato contínuo em razão da urgência que o caso requer solicitei a inclusão do presente processo na pauta desta sessão para submetê-la a este plenário para que seja referendado essa é a minha proposta em votação para a ratificação da medida cautelar da nova relatória conselheiro Cristóvão de acordo conselheiro Ronaldo Polanco de acordo conselheira Dulcinea Benício ratifico senhor presidente conselheira Nalu Maria ratifico senhor decisão decidiu sua unanimidade pela ratificação não havendo mais tauta passamos as comunicações e nem expediente a expediente nem expediente passamos as comunicações com a palavra do ministério de contas só dar um boa tarde já os presentes da sessão e um breve retorno que eu estou tirando férias na próxima semana ficarão os senhores aí com o substituto legal do doutor Sérgio Cunha obrigado exato com a palavra nobre conselheiro José Gusto excelência do mesmo sentido desejar boas férias nobre procurador então bom dia boa tarde já bom fim de semana a todos conselheiro Antônio Cristóvão cumprimentar todas boas férias ao meu amigo procurador conselheiro Ronald Polanco da mesma forma cumprimentar todos e boas férias aí pro nosso amigo procurador conselheira Benício obrigado senhor presidente também cumprimentar todos os que também nos ouvem pela rádio boa tarde a todos um bom retorno das férias ao doutor Mário conselheira Nalu Maria da mesma forma senhor presidente desejar uma feliz férias e cumprimentar a todos conselheira Maria de Jesus também acompanhando senhor presidente cumprimento a todos os presentes e aos que nos acompanham através da rádio e também desejar ao amigo boas férias um bom descanso eu também quero agradecer a presença de todos desejar um bom final de semana para todos e desejar umas férias promissoras para o nosso bom procurador chefe dizer que estamos rogando a Deus que seja realmente uma férias muito proveitosa junto a sua família e que vossa excelência merece e nada mais havendo a tratar agradeço a presença do novos conselheiro do ministério público convoco uma sessão administrativa no gabinete da presidência e marco uma nova e convoco uma sessão para dia e hora regimental muito obrigado e tenha um bom dia do novos conselheiro e marco do novos conselheiro e marco e marco e marco